Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Villeta, começando mais um Inteligência Limitada. O programa Manda e Limitação da Inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais antifraudes do que a minha e do que a sua, não é, Lenny? Você já caiu muito golpe, cara? Cara, já caí em vários. Não estou falando daqueles golpes que você vai naquelas casas lá e a mulher te leva mais do que deveria. Você dorme e quando acorda está faltando dinheiro. Esses daí também já caí, mas já caí em outros também. Fala golpes aí que você caiu. Cara, eu vou falar um golpe aqui, depois eles falam se isso é normal ou não. Caiu uma vez só, pelo Mercado Livre, que o cara cancela a compra e depois fala para você pagá-la não sei por onde, e um abraço, velho. Caiu já nesse. Trouxa, fui trouxa. Que mais? Caiu já nesse, eu caí num da foto da pessoa prometida para mim. Você manda os dados para o cara e os caras mandam uma foto da pessoa. Alma gênia. Ah, Lenny, Lenny, Lenny. Aí você foi juvenil? Caiu no do Netflix também, assista a Netflix e ganha grana. Caramba, Fernando, acredito. Dizem que todo dia acorda um otário e um malandro. Ô, Lenny, nós fomos várias vezes um otário. Exatamente. Agora o Paquito, é claro, é um cara que não cai em golpes, é um cara que ele é muito inteligente. Paquito, você já caiu em golpes? Seja sincero. Nunca caí, já dei golpe já. Você é o cara que acorda, você é o malandro. Eu sou o malandro. Qual golpe você tem? Não, tem aquele golpe que você sempre fala que eu dei em você, né, do currículo. Putz, é mesmo. Hein, Lenny, explica aí. É, que eu pedi para ele o currículo, ele mandou com o endereço próximo daqui. Não, porque qual que era a única coisa que eu pedi? Que ele morasse próximo da gente. Exatamente. E aí ele mentiu justamente nessa informação. E está trabalhando aqui, ou seja, né, deu certo. É, e me vendeu também os lances do Netflix aí, da Alma Gêmer também. Afiliado de golpe. Isso é ele que vende. Então, gente, como vai ser a participação do pessoal hoje? Hoje eu quero muita participação, Lenny. Hoje não vamos colocar limite na pergunta aí. Eu acho que tem muita gente que vai assistir a gente que tem dúvidas, que caiu em golpe, quer saber como que faz aí. Então, hoje é o dia aí para bastante perguntas. Como que vai ser o esquema? Ó, é o seguinte, galera. Então, você manda um super chat para a gente, tá bom? Justamente com a sua pergunta aí, com o golpe que você caiu aí, qualquer informação que você quer saber. Dúvida, né? Mas, eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações aí de quando as lives começam. É isso aí. Então, vamos começar, gente. Agradecer demais a presença de vocês. Antes de mais nada, vai ser um programa muito especial aí. Peguem água, tem refrigerante. Aí está chegando pizza também. E eu peço quando é um programa especial que as pessoas deem as credenciais para a sua respectiva câmera, para as pessoas conhecerem e saberem por que vocês estão aqui. Quem quer começar? O Guga? Então, sua câmera é a da esquerda lá, certo, Leni? Isso. Aquela da esquerda. Vamos lá. Eu sou o Guga Figueiredo, sou personal trainer. Eu comecei nessa vida de investigar golpe, investigando os golpes do fitness, propaganda enganosa, a mulherada que diz que não toma anabolizante, que é tudo natural para vender sprayzinho para celulite, georredutor. Aí eu comecei desmascarando elas e o pessoal começou, Guga, mas e o produto tal? É bom ou não é? Eu comecei para os produtos. Tomei até um processo de um produto aí que eu não vou poder falar o nome. E as pessoas pegaram confiança no que eu estava falando e vi que eu estava com a verdade. E com isso começou a expandir para outros lados. Aí começou uma pessoa me pediu, Guga, mas essa loja de bebê aqui que está vendendo esse carrinho barato. Aí eu investiguei, vi que era golpe, fiquei com pena da seguidora. Eu falei, pô, mas isso aqui não tem nada a ver com o meu nicho, eu falo de fitness. Aí você começou a se preparar para poder falar sobre outras coisas. Aí como o Will já falava sobre isso, eu falei, pô Will, vou falar também. Aí ele, não, Guga, vamos falar também e estamos até hoje. Minha mulher é que te indicou, cara. Ela assiste, viu os teus vídeos, sabe? Ela também é do ramo fitness e tal. E ela está ligada que você é o cara aí que denuncia as paradas. Então, obrigado por ter vindo, Guga. Will, você agora então. Vamos lá. A câmera é a da esquerda também. Meu nome é William, eu sou perito e especialista em prevenção a golpes e fraudes. E eu me especializei nessa área. Então, eu trabalhei 12 anos dentro de grandes bancos, prevenindo o banco de não entrar os golpistas no banco. Então, eu mitigava o risco de financeiro do banco e o risco de imagem. E aí eu comecei, criei um canal no YouTube e comecei a falar, ensinar as pessoas a não cair nos golpes e fraudes na internet, que é esse golpe aí que você caiu, do mercado livre. Todo tipo de golpe. Para você ter uma ideia, meu canal tem três anos, não tem um vídeo repetido no meu canal. Porque sempre estão criando golpes novos. Sempre tem um golpe diferente. Então, eu me especializei nessa área, comecei a criar conteúdo sobre. E aí eu fui o primeiro no Brasil a falar sobre golpes e fraudes. Certo. E os gêmeos agora, fiquem à vontade, quem fala primeiro? Pode ser eu então. Vamos que já pense a mesma coisa. Você é o da direita. Nós criamos conteúdo sobre investimentos, dinheiro. Antes disso, a gente criava conteúdo sobre games. Se apresenta primeiro? Eu sou o Matheus, para quem não conhece. E eu sou o Renan, sou o irmão gêmeo dele. Aí nós começamos a criar conteúdos... Corta para um e para outro, vamos ver a diferença aqui. Deixa eu ver na tela. Ah, hoje em dia tem uma diferença já. É, tem o óculos aí, né? E o cabelo parecido. É. Não, aqui já foi muito mais parecido. Hoje em dia está bem diferente. Está tranquilo. Aí nós começamos a criar conteúdo sobre dinheiro e investimentos no ano passado. E tinham anúncios rodando na internet, uma promessa milagrosa que tu vai ganhar dinheiro com o robô do Pix ou com o robôzinho de aposta. E muita gente nos perguntava com uma real dúvida. Nossa, será que isso funciona mesmo? Será que é verdade? E obviamente nós já sabíamos que era mentira, só que nós vamos lá, compramos os produtos e testamos e mostramos que realmente não funciona. Não teve um produto até agora dessas promessas que entregou o que realmente te oferece ali, né Renan? É, exatamente. Tanto que o nosso canal não é sobre golpes especificamente. É sobre investimento. Mas obviamente para você investir bem o seu dinheiro, você não pode cair em golpe também. Então tem essa parte aí de alertar as pessoas, o público, sobre vários golpes aí que estão rolando também. Renda extra a galera usa bastante para dar golpe, que você vai ganhar dinheiro que nem ele mesmo falou de ver Netflix. É. Então acaba sendo isso mesmo. Dormindo ou então enquanto você dorme seu dinheiro não sei o que. Tem aquele golpe aí do jogador do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras que caíram. Ah, de criptomoeda. É, de criptomoeda. O que acontece, né, diversos golpes, eles usam coisas da vida real mesmo, da Netflix por exemplo. Eles usam um argumento que realmente existe, que agora tem um plano da Netflix que você paga menos de 20 reais e você consegue pagar mais barato porque tem anúncio no meio, sabe? Então eles monetizam em cima da tua assinatura que é mais barata e também que você assiste anúncios antes da série. Mas isso é verdade. Isso é verdade. Ah, tá. E aí na hora de vender o golpe, no vídeo de vendas, que quando você vai vender o golpe o que acontece antes do produto, tem um vídeo pra te convencer que aquilo é bom. Aí eles usam esse argumento da vida real, que agora realmente existe isso. Você consegue pagar mais barato na Netflix assistindo anúncio antes. E aí falam que não, que a Netflix agora vai te pagar porque você tá vendo esses anúncios. Porém é algo que não faz o menor sentido, porque você paga uma assinatura pra você consumir a Netflix e que valor que você agrega a assistir a Netflix. Nada. Então já paga pra assistir, não vão te pagar pra isso. Só que aí eles pegam pessoas mal instruídas que, pô, vai pensar, ah, beleza, isso aqui é verdade mesmo. Agora eu vi em várias notícias que tem anúncio e você pode pagar mais barato e acaba interligando as duas coisas achando que realmente é verdade, enquanto na verdade não é. E um ponto muito importante que a galera usa pra dar golpe é depoimento falso. Então eles entram em um site de freelance, que é um site que, por exemplo, ah, eu quero uma imagem no Photoshop, tem gente que faz, eu quero uma edição de vídeo, tem gente que faz, eu quero tráfego pago aqui, um gestor de tráfego, tem gente que faz. Os caras até colocam dinheiro pra impulsionar esse negócio? Ah, coloca, coloca mais dinheiro. Tem um site específico que ele chama 20pila. Esse site 20pila é o seguinte, você pode se cadastrar lá e vender o seu depoimento por 20 reais. E aí eles falam assim, ó, Vilela, eu quero um depoimento do meu produto e toque o script. Aí você vai lá e gera um depoimento pra ele. Eu tô há três meses, há três meses investigando todos eles que vêm de depoimento. Aí eu estou fazendo uma história divina de cada um. Uma mulher disse que ficou careca e tomou um remédio, aí deu hemorróida e tomou outro. Aí eu estou fazendo série dessas pessoas. Cara, é o pessoal que experimenta de tudo e tudo dá certo pra ele. Tudo dá certo pra ele ganhar dinheiro, ficar rico, por exemplo. Mas, por exemplo, esse do Netflix, eu queria entender, só pra gente fechar esse do Netflix, como que é o golpe, cara? Vem um link? É um único produto, né? Então, é um curso que eles te dão que você vai ganhar dinheiro ver Netflix. Então, você paga, sei lá, 200, 300 reais. E aí eles te dão, no caso da Netflix, eles te dão, agora eu esqueci o nome do programa, que é um programa que eles pegam os seus dados de internet ali e te remuneram por isso. Mas aí na promessa, eles falam que você vai ganhar 300, 400, 500 reais por dia vendo Netflix. E aí o que aquele programa te paga, que realmente é algo que existe, é tipo centavos, que você demora 6 meses pra sacar 10 dólares. Você vai demorar 6 meses pra sacar 10 dólares, porque é um programa que te paga pelos dados que você consome da sua internet. Então, você compartilha os dados e eles te pagam. Só que, obviamente, você agrega muito pouco valor contribuindo com os dados que você tem da sua internet. Você vai ganhar pouco. E realmente, você vai ganhar ali, sei lá, 10 dólares e usar o dia todo durante 6 meses. O que é muito bom. É um site de uma abelhinha, né? É, isso, isso. Então, ele vende essa promessa ali e, sei lá, 300, 400 reais em um infoproduto ali e, na verdade, não consegue entregar nada, né? A questão é essa. Ô, Leni, você é instruído, cara? Eu sou. É, ele falou que pessoas pouco instruídas que caem nesse golpe. Pois é. Como você caiu nessa, seu otário? Pois é, foi... Eu falando e eu caindo do Mercado Livre, né? Mas vamos lá. E a principal forma de convencer as pessoas que comprarem é pagar influenciadores. Os influenciadores são o grande câncer dos golpes. São eles que propagam a maioria dos golpes. Então, tem esses caras que vendem por 20 reais o depoimento, que eles não usaram o produto, mas os influenciadores entram como nos golpes? Ele fala... E tem uma amiga minha que está ganhando 300 reais por dia assistindo Netflix. Olha, só tem 50 vagas. Você tem que clicar logo, tem que ser rápido que vai acabar, gerando urgência. Então, a pessoa não vai parar para poder pesquisar se aquilo funciona e que ela acha que está acabando. É uma oportunidade única dela ganhar dinheiro porque a influenciadora que ela confia está divulgando aquilo. Então, ela vai lá, clica no link, compra o produto e cai no golpe, porque ela nunca vai conseguir receber aquele dinheiro. Porque assim, como funciona no background? Vamos supor que você é um infoprodutor e o seu produto é de propaganda enganosa. E aí você me contrata, eu tenho 2 milhões, 10 milhões de seguidores. Eu falo, ó, Vilela, é 100 mil para eu fazer 3 stories para você. Aí você, 100 mil? Então, toma aqui, Will. 100 mil para você. Aí eu vou, faço 3 stories do seu produto e aí eu faço esse gatilho de escassez. Ó, só tem 50 vagas. Uma parcela de 2, 3% do meu público vai comprar. E assim, 2, 3% do público do influenciador que pega aí 10 milhões de seguidores, ele vai ter mais de 1 milhão de visualização no stories. O engajamento dele foi... Então, o cara, ele vai fazer 1 milhão de reais, ele vai te pagar 100, mas ele vai fazer 1 milhão de reais em um dia de vendas. Entendi. E tem a questão do afiliado também. Eles colocam na plataforma Bripe, eles colocam o golpe lá e oferecem 80% de comissão para quem revender esse golpe. Então, as próprias pessoas viram afiliados, são os revendedores. Aí elas mesmo pagam o anúncio do bolso delas, podem pagar também influenciadores, divulgam o que funciona para poder ganhar a comissão. Mas eu queria organizar por tipo de golpe. Então, a gente falou esse golpe específico do Netflix. Qual o tipo de golpe que a gente pode falar assim e começar a dar exemplos? Vou dar similares ao do Netflix, que é a mesma coisa, só que só muda o nome. Ganhar dinheiro assistindo vídeo do YouTube, ganhar dinheiro vendo novela, ganhar dinheiro assistindo Big Brother, escutando música, vendo TikTok, vendo TikTok. Então, tem vários, só muda... Só varia. E aí, qual o outro tipo de golpe que a gente pode falar agora? Tem o da Encomenda Secreta, que está muito forte agora. Como que é? Esse eu nunca ouvi falar. Esse aí eu comprei, esse aí eu comprei para testar. E aí, como que é? A gente gastou 1.500 reais esse daí, não foi? Sério? 1.500 reais. Nossa, vocês compraram o mais caro? Ou vocês compraram vários? Não, a gente comprou um monte. Ah, a gente comprou todos. Então, explica como que é o esquema. Então, o primeiro, eles contratam influenciadores. Todo funil de vendas que a gente já explicou, que eles vão lá, contratam influenciador, pagam depoimento para falar que é verdade. Mas esse aí, de Encomenda Secreta, é o seguinte. Eles vão lá, contratam pessoas para falar, não, porque a Amazon, alguma empresa muito grande, está tendo muita encomenda que é devolvida, e essas encomendas são jogadas fora. Então, agora tem esse novo sistema secreto, que são encomendas que iriam para o lixo, e agora eles estão vendendo por um preço muito barato. Aí a gente chega e mostra para você, ah, uma caixinha que você vai comprar aqui, R$100, R$200, e pode vir um MacBook, um iPhone, um Playstation, qualquer coisa cara que as pessoas desejam muito, vai ter naquela caixa que pode vir, teoricamente. E vai pagar um preço muito barato por isso, né? Então, tem caixa de R$100, tem caixa de R$300, imagina, o cara olha, ah, se eu pagar R$300, pode vir um iPhone, porque alguém comprou um iPhone na Amazon, e a Amazon entregou, a pessoa não recebeu, e agora foi para um lugar secreto. Então, é sempre uma narrativa ali para conseguir vender algo que não vai ser entregue. É, mas vamos lá. O nome desse golpe, primeiramente, é Caixa Misteriosa. Tá. Começou com Caixa Misteriosa, agora é Encomendas Secretas. E do Caixa Misteriosa, eu saí até na televisão falando sobre. Porque, assim, eles mandam para os influenciadores que divulgam uma caixa, que é o que saiu no vídeo dos meninos também, no meu, ele manda uma caixa, dentro da caixa do influenciador vai ter iPhone, vai ter Apple Watch, vai ter perfume, 212 VIP, e vai ter só produto caro. E aí? E aí... Na do influenciador. Na do influenciador. Vai ter iPhone 11, vai ter... Aí o influenciador, olha pessoal, vem um iPhone 11, olha pessoal, vem um iPod que eu queria tanto, tal. Aí, os seguidores vão lá comprar, vai vir um fone de R$11, o que veio na sua? O que veio na sua? Veio um fone falso da... É Xiaomi, não é? É, Xiaomi. Da Xiaomi. E nem entregaram todas, porque a gente comprou, tipo, sete das encomendas, vieram três ali e não chegou o restante. E você escolheu o que você queria? Não, era tudo surpresa. Só que a gente comprou várias para falar, não, se eu comprar uma só, realmente eu posso ter tido azar. Agora, se eu comprei 10, e não veio nada que eu... que era proposto ali, é complicado. Aí veio o quê? Relógio de 10 reais, que é tudo da China, eles mandam tudo da China para a tua casa ali, então é fone, é relógio, o que mais que veio, né? Veio o relógio de 10 reais, o mais... Não, veio... É, veio o smartwatch, veio um relógio mesmo, só que devia custar, sei lá, 10 reais, algo assim. Veio o fone de ouvido, teve mais coisa que veio, agora eu não estou lembrado. Veio caixinha de som também, só que é falsa. Mas nada caro? Não, nada caro. Nada caro. Tudo... Acho que todas essas três caixas que nós pagamos mil reais era para ter vindo mais e veio menos ainda, eu acho que o cara viu, ah, o cara comprou um monte aqui, mas eu não estou nem aí. Eu vou mandar só três aqui e já era ali. E, sei lá, não devia custar... A gente pagou mil, não deve custar nem 100 reais. Putz. Meu, e a gente pede o depoimento dos seguidores que compraram, é rir para não chorar, velho, porque os caras mandam, meu, para mim veio um relógio, para mim veio um fone de 15 reais, para mim veio um chaveiro... Mas os caras não ficam putos com o influenciador? Não vão lá xingar no depoimento? Eles bloqueiam. Eles bloqueiam, né? Eles ignoram, que caem naquela caixa de spam lá. E eu descobri um que estava por trás do golpe, que inventou. Eu descobri um inventor do golpe. Ah, é? Ele fez um site chamado encomendassecretas.com.br, dizendo que era produto perdido do correio, que a pessoa não quis pagar taxa e foi devolvido. Só que ele deu mole de registrar o domínio.com.br. Quando registra .com.br, você tem que botar teu nome lá. Não ensina, Guga, não ensina. Aí... Aí foi fácil chegar... Eu peguei o nome dele e achei. Só que eu achei primeiro a tia dele. Aí, olhando o TikTok da tia dele, eu vi que a tia dele era a mulher que estava abrindo a caixa com os produtos. Aí eu fui ver a outra, era a prima dele. Aí eu fiz o vídeo, ele começou a me mandar pizza de um centavo. Guga, quero falar com você. Você está me explanando. Porra... E aí? Aí você falou o nome do cara e tudo mais. Eu falei, mostrei a prima, mostrei a tia. Até hoje eles estão com as redes sociais privadas. Só que ganhou um monte de dinheiro, né? Ah, mas não sei, né? Porque estava pouco tempo. Ah, tinha começado. Mas então, eles contratam muitos influenciadores. E muitos influenciadores grandes. Porque eles realmente, eles enxertam dinheiro, porque eles sabem que vai voltar dez vezes mais para eles. O influenciador ganha o dinheiro mesmo. Ganha. Ele ganha. Também, ele não toma golpe. Ganha o dinheiro e ganha os produtos. E às vezes ele ganha comissão também. Cada pessoa que caiu no golpe, ele ganha comissão em cima. Ele ganha o dinheiro e ganha os produtos que vêm dentro. Porque os produtos que ele recebe realmente é original. Entendi. Realmente é um iPhone lacrado. Realmente é um Apple Watch, é um perfume. É uma pulseira da Chanel e tudo mais. E sempre os influenciadores que divulgam golpes são sempre os mesmos. Eles divulgam todos os golpes. Ah, é? A MC Mirello foi a última que divulgou esse da Caixa Misteriosa. E a Camila Simeone também. Estão acostumadas a fazer isso já. Mas aí depois elas tiram os vídeos ou fica lá? Fica só nos stories para poder não dar flagrante. Ah, entendi. Mas eu tenho tudo salvo. Tudo que eu estou falando é o que eu tenho que comprovar. É mesmo? Esse daí, então, o mais atual e que a galera está caindo. Então, assim... Meu velho rico também. É? Meu velhinho rico. Mas, por exemplo, parece muito claro que isso é um golpe. Mas fala para as pessoas, assim, como que elas podem sacar que é um golpe. O que que pega? É ter uma coisa muito boa por um preço muito pequeno. O que que é o lance? Exatamente. Primeira coisa, assim, não caiam nisso. Se tiver alguma... Porque a gente está falando de alguns golpes. Mas vai ter variação daqui e sempre vai ter. Eu vou deixar os gêmeos falarem esse porque eles sempre falam essa geração de valor. Eu acho que o principal é você ver que valor que você gera fazendo a tarefa que ele diz que você vai fazer e vai ganhar muito dinheiro. Então, por exemplo, tem aquele lá que você vai ganhar dinheiro vendo Netflix. Que valor que você gera para a sociedade, para qualquer coisa que você vai assistir um filme Netflix? Você não gera nada de valor. Nada. Quem gera valor é o cara que foi lá, fez o filme e muita gente assiste. Ele gera valor. O Netflix gera valor porque ele consegue compilar vários filmes na plataforma deles ali e vender a assinatura. Gera valor. Ou, por exemplo, eu vou assistir um vídeo no TikTok aqui. Que valor que você gera com isso? É muito baixo. Ou muitos deles é para você ver anúncio. Então, você fica vendo anúncio ali e ganha algum dinheiro. Aí falam que é muito dinheiro, só que realmente tem aplicativo que te paga para ver anúncio. Só que vão ser centavos porque o valor gerado para você ver um anúncio é muito baixo. Então, mesmo assim, você fica vendo, por exemplo, aqui no YouTube, o CPM, quando você ganha a cada mil views. a cada mil pessoas que assistem o podcast aqui, você ganha, sei lá, dois dólares, por exemplo. Certo. Então, a pessoa que assiste uma única view ali é muito pouco que gera. Então, é um valor muito baixo gerado. E o aplicativo, ele vai te remunerar uma parte, mas uma parte também vai para ele mesmo porque o aplicativo foi feito para lucrar. Claro. O valor que você gera vendo um anúncio é muito baixo. O que você gera vendo Netflix também não gera valor nenhum. Então, acho que o principal é você ver se você gera valor fazendo isso ou não. Se você resolve algum problema. Esse é um tipo de golpe. outro tipo de golpe. Quando a promessa é muito grande. É, também. Tipo, você vai pagar 200 reais, vai ganhar um iPhone que vale 10 mil. Não faz sentido. Tem um golpe que ele está estourado no Brasil inteiro desde 2021. E, infelizmente, o que eu mais recebo direct é desse golpe. E eu faço um vídeo sobre isso toda semana. Que é o que você já recebeu no WhatsApp. Todo mundo já recebeu. O número entra em contato com você e fala que tem um emprego de meio período para você que você vai ganhar de 100 a 500 reais por dia numa plataforma de tarefas. Muitas vezes eles usam o nome da Amazon. Porque essas plataformas de tarefas elas realmente existem nos Estados Unidos. Entendi. Que você faz algumas tarefinhas lá e você ganha centavos. E aí, eles jogam você para o Telegram. Lá no Telegram uma pessoa te ensina. Aí você faz o cadastro nessa plataforma de tarefas que é um plágio da Amazon. Um plágio da Shopee. É bem parecido. É bem parecido. Eles usam as cores, usam o logo e fala que tem parceria com várias empresas. E aí você faz o cadastro e aí lá tem as tarefinhas. Aí você faz as tarefinhas assim e no mesmo dia você já acumula 40 reais. Aí você coloca o seu Pix lá e os 40 reais caem para você no Pix. Ué. E aí, beleza. você continua fazendo as tarefas e aí você fez as tarefinhas lá e no mesmo dia você acumulou 100 reais. Você coloca seu Pix lá e os 100 reais caem para você no Pix. E nisso eles passam para você uma falsa credibilidade. Que a plataforma realmente é honesta que você vai fazer e vai cair no seu Pix porque você já recebeu duas vezes. Só que aí que está o golpe. Por quê? Você vai fazendo as tarefas lá você fez as tarefinhas e aí que está o golpe. para você completar a tarefa você tem que transferir 300 reais. Ah. Aí você vai transfere os 300 reais e já era. Ou seja, eles te pescaram antes eles te mandaram 140 reais que na verdade o dinheiro não é deles eu dou uma vítima anterior que caiu. Eles estão usando o dinheiro de outro cara para você cair. Exatamente. E aí você transfere. Tem gente que perde 10 mil reais tem gente que perde 30 mil. Porque eles vão pedindo mais dinheiro depois? Exatamente. porque assim vamos supor vamos supor que você está caindo no golpe aí você mandou aqueles 700 reais aí ele sabe esse é um cliente impotencial aí beleza as tarefas vão aumentando aí para você receber 30 mil você tem que mandar 5 entendi. Aí o que a pessoa pega? A pessoa vai pedindo dinheiro emprestado ó eu vou te devolver daqui a pouco só que aí eles já tem um sistema de cálculo que ele vê até o potencial que aquela pessoa consegue transferir. Eles não vão pedir muita coisa eles vão aos poucos é isso? Exatamente. Então tem pessoas que chegam inteligência artificial de golpe tem pessoas que chegam para mim que perderam tipo 500 reais 700 mas tem pessoas que chegam para mim que perderam 30 mil caramba porque assim transfere 30 mil que você vai receber 100 mil tá aí o Lenin nunca vai perder 30 mil não vai? Olha acho que não Qual foi o máximo que você perdeu? Não na verdade esse do Netflix aí eu realmente caí mesmo e foi acho que 80 reais que eu depositei É um produto digital mas por exemplo o Lenin os caras iam tentar mais ou eles sabem pelo perfil do cara até onde vai? Sabem pelo perfil É mesmo? Os caras já estudam e sabem Eu acho que na verdade eles Mas quem perde 30 por exemplo como que vai perdendo 30 o cara não percebe que foi dando e não tá não tá recebendo nada Como que ele Porque assim no começo você começa a receber Ah tá No começo você recebe aqueles 40 você recebe aqueles 100 Então a plataforma passa uma falsa credibilidade E eu acho que eles tem lá o seu score de crédito ou algo do tipo eles sabem se você tem poder aquisitivo ou não Então é o que eu falo pra você tem gente que chega pra mim e fala eu coloquei 150 depois que eu vi seu vídeo eu parei Entendi Só que tem gente que não viu meu vídeo que já tinha colocado 30 mil porque eles achavam que eles iam receber 100 mil pra você completar essa tarefa aqui e receber esse 100 mil você tem que colocar 30 Entendi e não tem pra onde reclamar essas coisas como que faz Então é assim o povo infelizmente é tão sem conhecimento porque assim eles fazem pix pra uma conta de pessoa física Putz ou as vezes faz pra uma conta de pessoa jurídica só que assim não tem nada a ver com a Amazon é a empresa do açougue do não sei das quantas entendeu Pode ser laranja também na maior parte E quando você faz um pix pra você tentar recuperar o dinheiro é muito difícil porque o pix em 10 segundos cai na sua conta e 10 segundos você tira E pra você tentar recuperar um pix o que você tem que fazer você tem que ligar no seu banco ou ligar no banco de destino e falar ó eu tomei um golpe dessa pessoa tal e depois você tem que fazer um boletim de ocorrência online dá pra fazer boletim de ocorrência online tá pessoal muita gente não sabe disso você faz um boletim de ocorrência online pode ser até depois que você ligar no banco porque o banco vai te pedir e o que o banco faz o banco bloqueia a conta daquela pessoa pra investigar só que se o dinheiro não tiver mais lá o banco não vai devolver porque o banco não tem culpa que você caiu num golpe Ah é? Ele não devolve? Não devolve ele devolve se o dinheiro tiver lá aí ele bloqueia e te devolve vamos supor que vai você transferiu 30 mil pro cara só que ele ele tirou o dinheiro só tinha 5 mil lá e o banco bloqueia e se for constatado que o cara é um golpista mesmo um laranja o banco te devolve aqueles 5 mil agora aqueles outros 25 você perdeu Entendi Caramba E tem um golpe também do velho rico que tá em alto também que é um aplicativo que promete que a mulher vai só conversar com o velho rico porque tem muitos velhos ricos que querem dar grado Fabinho Fabinho cuidado com esse golpe Fabinho A gente fez também tem o contrário tem da velha rica Ah tá esse eu tenho certeza Paquito que tem uma pessoa que vai cair tem um cara aqui que gosta de idosa que é o Lene ele vai cair nem mostra esse aplicativo nem mostra pelo amor de Deus aí no vídeo de vendas falam não que tem várias velhas ricas que moram na Europa e elas só querem conversar e elas só querem conversar você não precisa mandar foto não precisa mandar nada elas são muito carentes é o argumento que elas são muito carentes aí no vídeo depoimento onde compram o depoimento obviamente tem um cara lá falando que começou a usar o aplicativo das velhas ricas ele já tá há dois meses usando e realmente funciona as velhas dão dinheiro e ele comprou um carro novo comprou um Jetta de uns 70 mil reais com as velhas ricas lá mandando dinheiro cara mas aí a minha dúvida é a seguinte se as velhas ricas moram na Europa então muitas não vão falar português se não for de Portugal como que vai trocar ideia só que as pessoas não pensam nisso não pensam em nada né e os depoimentos são os mais variados possíveis então aí chegou outro mostrando que ganhou iPhone chegou outro mostrando que mudou pra cobertura com o dinheiro da velha rica puta e do velho rica a mesma coisa mandou foto só mandei a foto dos meus pés tem muito homem que tem fetiche em pé pagaria 10 mil reais pela foto do pé aí tem uma entrevista que eles usam pra vender o golpe que é da Kay Alves dando entrevista pro Danilo Gentili eu acho falando ah já me ofereceram 10 mil pela foto dos meus pés eles pegam esse trecho e usam como isca tem que ter muito homem que gosta de agradar as mulheres que pra eles não faz diferença eles tem muito dinheiro é um sugar daddy um sugar mommy mas só pra conversar ah rapaz é mas é o que seduz as pessoas né ela tá querendo um dinheiro fácil e rápido e ela não quer fazer nada com o velho ou o cara não quer fazer nada com uma pessoa mais velha a velha tá na Suíça quer conversar com um brasileiro é e falam que elas são muito ricas e carentes então carente mas não tem também um golpe desse que a pessoa pede pra mandar nudes e depois chantageia tem eu já tinha visto um caso que o que acontecia chegava uma mulher mais nova assim abordando um cara mais velho então 40 50 anos e começava a conversar ali dar uma mole pro cara e o cara pegava confiança só que primeiro falava ah manda nude aqui normal beleza aí o cara vai lá e manda só que depois ela fala não que eu tenho um fetiche diferente agora não quero que você mande normal eu quero que você mande com a a peça murcha agora aí o cara vai lá e manda olha a peça esse daí esse sabe já falar aí eu achei e falava não agora eu quero que você mande foto não da frente de trás agora o cara vai mandando aí depois aí depois às vezes se eu fosse só o nude ele ia pensar pode mandar não tem problema só que dessa forma constrangedora que todo mundo vai ver e falar nossa não tá pegando bem pra mim aqui aí chega e depois fala não agora eu tenho todos os seus dados aqui eu sei onde você mora eu sei quem é a sua família se você não começar a me depositar dinheiro agora eu vou mandar pra todo mundo da sua cidade essas fotos que você me mandou de palmurcho com abrindo o brioco e aí o cara acaba e não adianta tem dois tipos duas variações desse golpe tem esse golpe aí do constrangimento e tem o da novinha que é praticamente o mesmo da novinha é o mesmo ela entra em contato com você ou em qualquer lugar facebook deixa eu só falar se é igual já aconteceu comigo que eu dou corda pra essas coisas pra ver qual que é o lance é putz eu não lembro se era pelo pelo face talvez aquele a mensagem do face na época quando era solteiro faz muito tempo e aí você pedia porque eu era desconfiado eu falava assim então manda um vídeo aí a mina manda um vídeo já vídeo qualquer tem uns vídeos já meio pronto entendeu é tem um vídeo pronto tipo mostrando peito não sei o que que é de uma pessoa X é que na verdade quem tá por trás ali é um homem exato aí eu falo então manda só uma foto você fazendo o número 3 aí a pessoa desconecta quando você pede uma coisa específica a pessoa não faz é mas infelizmente meu a maioria das pessoas caem a maioria do público masculino e também tem um jeito de você saber o iPhone tá escutando as coisas tá fazendo as perguntas aqui mas também tem um lance daquele negócio antes de você contar da novinha da mina mandar uma foto aí você coloca no Google tem um jeito de você descobrir se aquela foto é de alguém tem exatamente você pesquisa pela foto né é Google Fotos é o mais fácil cara isso é o mais fácil a mina mandou uma foto pega aquela foto coloca no Google aí eu não lembro como que é o esquema Google Imagens Google Imagens e faz pesquisar e vai aparecer lá eu pesquiso no site russo chamado yandex.com com Y normalmente pega um de lá o yandex é melhor do que o Google para achar é melhor ele faz uma pesquisa mais ampla então aí eu toque para você que eu nunca caí nesses golpes tá só agora eu estou casado também não adianta mais mas quando era solteiro o cara que aparece os caras aí batendo as punhetas os negócios famosos aí o cara cai nessa vamos lá então aí esse golpe é o seguinte a menina entra em contato com você em qualquer lugar seja Facebook Instagram enfim e começa ai gostei de você começa a conversar e o cara carentão né começa às vezes o cara casado também tá cheio da esposa começa a conversar e aí beleza aí ela joga para o WhatsApp só no meu número no WhatsApp vamos conversar que lá é melhor tá aí ela começa a mandar umas fotos e tal e aí pede foto deles também e aí beleza nem precisa ser foto com tudo de fora sabe pela dona só sensual aí beleza conversa um dois dias aí daqui a pouco para de conversar aí daqui a pouco quem chama ele é o delegado hã? no mesmo WhatsApp? é no mesmo WhatsApp não chama num número diferente ó aí manda o print das conversas tudo que ele tá ó aqui quem tá falando é o delegado aqui quem tá falando é o desembargador aqui é o advogado ela é menor de idade você tá conversando com ela o negócio é o seguinte você vai ter que transferir tudo pra gente você vai ter que transferir tal valor pra gente zerar e assim infelizmente meu os cara que fica desesperado os cara que é casado os cara que é casado cai nessa extorsão e transfere só que eu tenho eu tenho vídeo né eu tenho vídeo no YouTube tenho vídeo no em todas as minhas plataformas e os caras me chamam no direct Will tô desesperado aqui o desembargador tá tá me tá me extorquindo aqui eu já mandei seis mil pra ele ele tá querendo mais claro que o cara vai querer mais né e não adianta subornar né aí eu falei mas você assistiu o meu vídeo não assisti tá mas qual que é a sua dúvida agora que é um golpe é só bloquear e vida que segue eu falei pra ele você já perdeu e tal aceita que você perdeu você não devia ter feito isso você era casado você era casado perdeu seis pila vida não Will mas pelo amor de Deus me dá aqui uma confirmação aí eu vou faço questão de mandar um áudio ó como eu te falei no vídeo é um golpe pode ficar tranquilo bloqueia e segue a sua vida normal não vai acontecer nada que o cara tem culpa no cartório então ele fica com medo é mas realmente meu os caras ficam desesperados e mandam dinheiro antes de pesquisar já manda o dinheiro porque fica com medo então esse golpe de que é menor de idade putz deve ter pego cara jogador de futebol deve ser os caras mais visados né jogador famoso né é e próprio acontece na vida real mesmo de acontecer finalmente e depois de ficar chantageando lembra daquela mina que filmou lá do Neymar como se eu estivesse batendo nela ah é teve esse caso também mas então tem da véia rica do véio rico da novinha tem esquema também de você é isso do constrangimento né quais outros golpes em relação de relacionamento tem também de ah da alma gêmea que ele falou como que é da alma gêmea Leni explica pra gente aí é assim você recebe uma mensagem dizendo que a sua alma gêmea está te esperando e e aí eles pedem pra você mandar algumas informações que vai que vai ter um guru alguém um médium um médium né que ele vai desenhar a imagem da pessoa e mandar pra você Leni não mas sinceramente Leni 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 não é essa daí você não caiu né cara porra velho cara chama o retrato da alma gêmea o retrato da alma gêmea mas olha só eu mandei eu mandei só porque era era 19 reais era baratinho mas eu queria ver assim que foto que eles iam me mandar de quem que eles mandaram e mandaram uma foto de uma pessoa que realmente eu já tinha visto já de verdade como assim de algum que estava ele faz um desenho do rosto de uma pessoa e essa pessoa eu já conhecia só que aí eu entendi como é que funciona o golpe como que é eles avaliam com quem você tem mais contato deve ser uma inteligência artificial com quem você tem mais contato nas suas redes sociais tipo Instagram que foi por onde eu recebi essa essa mensagem e aí eles pegaram a foto de uma pessoa que eu falava mais assim pelo Instagram e mandaram o desenho da foto da pessoa o que eu analisei eles falam que é o mestre Zizi Zizu sei lá que é um chinês aí eles pegaram aí eles pegaram um aplicativo que dá pra mexer a boca da foto é triste artificial aí dá pra ver é tosco né tosco é uma foto de um chinês que ele é médio e desenha a pessoa amada que vai aparecer essa pessoa aí tem a variação que é a foto do seu bebê tipo você vai ter um bebê daqui a 10 anos a mulher tá grávida ah não não a mulher nem tá grávida pode tá grávida também ele mostra como é que vai ser o rostinho do seu bebê como? pega a foto do cara e da mina e ele faz uma combinação não ele faz qualquer bebê ele te manda pega qualquer uma é tudo igual mesmo né pega um joelho a foto do joelho e manda mano cara e se tem esses golpes tem muita gente que cai né cara é só tem um golpe porque tem quem cai mas é igual ele né ele falou 20 reais só ele resolveu ver por curiosidade então o Lenin entrou porque era muito barato se eu perdesse só 20 reais só que o cara de 20 20 reais quanto a grana é o que eu sempre falo de grão em grão a galinha echa o papo então os golpistas estão milionários de 20 reais de cada um tem também um esquema de viagem da pessoa pagar passagem pra o príncipe encantado que quer conhecer não tem umas paradas dessa também esse aí eu nunca vi de passagem não olha uma vez eu peguei um golpe que eu fiz a Dani né que veio aqui falou que tem esses esquemas também né que aí vira escravo sexual lá na Turquia eu fiz um vídeo sobre isso e era uma fazendeira empresária muito rica mais velha né casa dos 50 60 olha lá Lenin e ela conversava com um um brasileiro que morava nos Estados Unidos eles começaram a namorar a distância aí o cara foi levando ela no papo e tal esse golpe demora uns 2 2, 3 meses pra acontecer mas quando o cara consegue ele estorque de verdade aí eles conversando tal fazia chamada de vídeo com ela e tal fazia amor pela internet e aí marcou pagou passagem pra ele vir pro Brasil falou amor eu vou trazer um monte de coisa aí pra você transfere pra mim aqui 150 mil que aí eu vou trazer pra você macbook vou trazer pra você iphone vou trazer pra você perfume tal aí ela transfere tá confiando porque tava trocando ideia mó tempo chamada de vídeo toda semana e tal chamada de vídeo como faz? é a pessoa mesmo? é a pessoa mesmo é o cara mesmo é o cara mesmo aí o chamado de transferir 150 mil já era bloqueou de tudo é isso que eu ia falar o golpista do Tinder vocês assistiram na Netflix? cara ele ia tirando de uma tirando de outra e ele gastava o dinheiro com as outras é a pirâmide é a pirâmide do amor né cara pra tirar mais ele investe mais ele não tinha dinheiro aí agora ele tem o dinheiro então ele vai investir pra conseguir algo maior né e é um cara que cara ele gastava na balada mesmo não era pra juntar dinheiro ele gastava com o memo né ele gastava pra ostentar exatamente as pessoas só caíam no golp porque ele tinha o dinheiro então ele tinha que gastar pra poder ganhar e pra mostrar que era rico e tal e ele não foi hackeado no Instagram? você tá brincando? porque assim eu faço um trabalho de recuperação de redes sociais né eu previno pra que você não seja hackeado mas se você for eu recupero também ah é pô então é bom saber eu sou referência no Brasil em recuperação de redes sociais e aí ele foi hackeado saiu nas matérias ele caiu ele caiu no golpe do selo de verificação como que é esse golpe? o golpe do selo de verificação é o seguinte cara minha mulher quase caiu nesse golpe eu falei não é assim que funciona esse selo de verificação exatamente o golpe do selo de verificação é o seguinte é um perfil que ele se passa pela meta e ele te manda um direct em inglês no Instagram mesmo no Instagram mesmo falando que o seu perfil é elegível pro selo de verificação mas aí ele pede pra você clicar no link o link até então você pode clicar só que no link ele pede pra você logar com a sua senha esse link vai pra onde? esse link vai pra um pra uma página fake do meta como se fosse do meta e aí você tem que logar com o seu login e senha aí ele pega isso daí e aí quando você loga com o seu login e senha já era ele rouba rouba seu Instagram ele entra e já muda a senha isso na verdade não é um um hacker é um golpe de engenharia social que ele faz você mesmo colocar a sua senha lá ele não tá não tá entrando no seu computador é você mesmo que tá fornecendo é você que tá fornecendo entendeu? ele só te dá um ele só pesca você é chamar phishing esse tipo de golpe mas aí qual que é a intenção de hackear um perfil do Instagram? é roubar seu perfil então mas é roubar pra usar pra vender coisas ou pra depois chantagear pra você pegar de volta como que é? então hoje no Brasil é o que eles mais usam é pra aplicar golpe nos seguidores é isso é direto tipo a Mel um monte de gente foi hackeada os caras começam ó tô vendendo coisa que eu tô tabela do Pix super barato exatamente é um móvel é um Playstation 5 tudo mais barato e aí você vê que a pessoa às vezes ela tá vendendo mesmo então assim desde o começo de 2021 o brasileiro descobriu isso só que antes do começo de 2021 eu recuperava muitos perfis que acontecia isso que aí são os hackers turcos são eles que mandam essa do golpe do selo de verificação o do Brasil é mais é mais simples do Brasil ele se passa por um restaurante ele vê lá um restaurante que você segue certo aí vamos por um Paris 6 aí ele monta um perfil do Paris 6 e te manda e te segue e te manda uma mensagem no direct olha Vilela a gente viu que você segue aqui o nosso o nosso Instagram e a nossa área de publicidade tá disponibilizando aqui pra você um voucher pra você vir com a família e tal com a família e tal manda aqui pra mim por gentileza os seus dados seu número de telefone pra gente fazer o cadastro aí quando ele manda seu número de telefone você manda seu número de telefone seu e-mail pra ele ele pega lá no seu Instagram e coloca esqueci minha senha e manda um link de redefinição de senha no seu SMS ele já vai estar com o seu número então chega pro meu SMS chega em você aí ele fala pra validar me manda o link que chegou no seu SMS agora e eles sempre usam coisas que acontecem na vida real tem diversas lojas agora que você vai lá compra um produto eles querem te dar um cashback na próxima compra pra fidelizar o cliente e aí realmente tem isso de você ir lá dar o seu número e você vai receber um SMS você manda o código pra pessoa confirmar então normalmente eles usam algo que as pessoas já usam normalmente na vida real só que pra aplicar um golpe só que hoje no Brasil também você não precisa nem cair nisso você não precisa cair em nada por que? eu vou explicar porque eles roubam o seu número hoje dentro das operadoras de celular ah eu vi isso daí cara cara isso é assustador eles roubam o seu número por isso que eu faço um trabalho de prevenção pra caso aconteça com você eles não consigam pegar nada pra isso é melhor ter o chip digital ou tanto faz? não importa se é o eSIM que é o chip digital ou se é o chip físico porque eles estão pegando o seu número dentro da operadora em conluio com alguém de dentro da operadora eles pagam o funcionário de uma operadora vivo, TIM, claro pra fazer a transferência a portabilidade do número e aí normalmente seu Instagram teu YouTube todas as redes sociais tá tudo no teu número de celular naquela confirmação duas etapas exatamente isso mesmo duas etapas de confirmação então eles pegam o seu número de telefone só que o buraco é mais embaixo porque eles conseguem pegar tudo que é seu eles já estão com o seu telefone quando ele tá com o seu telefone a primeira coisa é que ele vai tentar pegar o seu e-mail porque o seu e-mail tem o seu número de telefone cadastrado lá ele vai colocar esqueci minha senha vai chegar no SMS a redefinição da senha do e-mail ele tá com o seu telefone com o seu e-mail através do seu telefone e do seu e-mail ele pega tudo que é seu ele pega WhatsApp ele pega Facebook ele pega conta de anúncio ele pega canal do YouTube e ele pega Instagram e banco né e alguns bancos eles conseguem entrar também mas como que você se protege disso se é dentro da operadora então eu faço um trabalho de prevenção que chama blindagem eu faço uma blindagem em você que se os caras roubarem assim eu não tenho como prevenir do cara roubar seu número mas eu tenho como ele prevenir você preparar você pra caso ele roube o seu número de telefone na operadora ele não consiga pegar nada que é seu tem um jeito então tem que tirar eu sou o criador dessa blindagem digital na internet você tem que tirar a opção de dois fatores pra quando cai se ele roubar o celular não vai acontecer nada ele vai conseguir tirar mas você tem que ter uma proteção extra o Google Authenticator através de um aplicativo de autenticação o Google Authenticator ou o Microsoft Authenticator mas não é só isso tem toda uma parafernália isso só não te garante isso é obrigatório ter isso já diminui bastante já pro Google e Microsoft Authenticator que são os dois recomendados que um é do Google e outro é da Microsoft mas não é só isso tem toda uma parafernália tem toda uma configuração que precisa ser feita porque assim o seu e-mail vai estar lá no no cadastro no cadastro do Instagram e das suas redes sociais e se o cara roubar o seu e-mail ele rouba as suas redes sociais mesmo que estando com o Google Authenticator então você tem que proteger o seu e-mail também entendi então assim tem toda uma proteção antes para que isso não aconteça então assim eu presto serviço hoje para várias empresas para vários artistas protegendo eles para que isso não aconteça já aconteceu com vários que falam se eu não tivesse feito tinha acontecido comigo e aí quando acontece eu recupero também imagino que quanto mais famoso o cara maior o Instagram mais ele deve sofrer ataque né ou não sim com certeza o Whindersson por exemplo deve ir com certeza por exemplo vamos supor você nunca recebeu lá no seu e-mail ah Vilela lamentamos muito que você esqueceu sua senha é direto é alguém tentando pegar seu Instagram caramba e sem você fazer nada também mas eu vejo esse e-mail normalmente vem do Paquito esses e-mails você é trouxa Paquito não coloca não manda do seu e-mail entendeu que aí é fácil eu ver que é golpe desculpa eu vou refinar minhas táticas tá bom falando em golpe que você não tem culpa de nada é o golpe do Instagram que quando por exemplo quando eu e o Will a gente ataca algum influenciador famoso eles compram bot para nossas contas eles enchem nossa conta de seguidor falso pra quê? pra poder conseguir derrubar pra derrubar a conta ou pra derrubar seu engajamento é eles compram um bot pra você? isso tipo a minha conta dormiu com 200 mil seguidor acordou com 340 caramba aí eles fazem ataque ordenado pra poder conseguir derrubar tua conta fazendo denúncia e aí consegue? às vezes consegue infelizmente você não tem como saber quem que comprou seguidores pra você então hoje a meta ela faz um trabalho de de banir essas empresas que vendem seguidor fake você deve receber lá às vezes no direct olha compre tantos seguidores assim então nada impede de eu ir lá nessa empresa e comprar 400 mil seguidores pra você e compra mesmo? compra é tudo fora do país é os Mohammed caramba e o Instagram com o tempo ele vai sabe que é falso sabe às vezes ele começa a derrubar elas sabem disso e elas fazem isso pra tentar te derrubar entendeu? caramba derrubaram a minha conta do Tik Tok derrubaram do Will quatro vezes então tem ataque coordenado tem muito ataque também político né? tem de um político de um lado atacar o outro pra derrubar a conta direto isso daí e a gente não pode fazer nada não tem como se proteger disso não tem né porque o algoritmo das redes sociais ainda é burro pra isso se tem muita gente denunciando ela derruba e depois vê o que é né? ela derruba primeiro pra depois saber se é coerente ou não e nessa uma pessoa que vive do Instagram e como você compra seguidores o algoritmo do Instagram ele consegue identificar que chegou muito seguidor em um pouquíssimo tempo na sua conta e aí ele vai ver que são seguidores fakes ele também pode derrubar a sua conta porque isso é contra as diretrizes do Instagram ele vai achar que foi você que comprou pra você que não foi os outros caramba velho aí e quando a gente ataca algum artista que tem uma fã clube muito grande eles próprios inventam lá de mandar a galera vindo denunciar entendi a gente perde conta perde engajamento aconteceu já com vocês então isso né? já aconteceu no Instagram graças a Deus não no Instagram já aconteceu de comprar seguidor pra mim igual compraram pro Guga agora de cair a plataforma já caiu 4 vezes o meu Tik Tok o meu Tik Tok já caiu 4 vezes o Tik Tok é algoritmo se a gente fala golpe ele acha que a gente tá aplicando golpe e não tem uma pessoa lá pra verificar nem fazendo nada assim o golpe é mas ele cai também porque é muita denúncia o fã clube lá do artista do influenciador vai lá e denuncia pior que não é nenhum influenciador as vezes né é o fã clube pode ser o fã clube do tal cara que vocês denunciaram vai vocês já mexeram com gente grande então acaba resvalando em gente grande sim então aí eles falam assim ah eles estão querendo biscoito eles estão querendo nossa fama e tal mas não é a gente faz todo um trabalho investigativo e a gente tem prova do que a gente tá falando então eu não quero biscoito entendeu? se o cara tá divulgando um golpe eu vou fazer um vídeo acabou não importa o tamanho que ele seja na internet porque eu tenho respaldo eu tenho respaldo jurídico também pra isso tanto que eu tô respondendo vários processos aí vocês podem falar de alguns casos pra gente entender assim? posso por exemplo eu tenho o caso que eu tô respondendo o processo que é o do Lucas Guimarães Lucas Guimarães é o marido do Carlinhos Maia ele divulgou o aplicativo Play premiado esse aplicativo Play premiado não só ele divulgou o Tirulipa divulgou a Deolane divulgou esse aí eu comprei pra testar e o que que era esse aplicativo? é o do YouTube não é? isso é que você vai ganhar dinheiro apenas vendo vídeos no YouTube e aí é uma plataforma que basicamente você compra o infoproduto você tem acesso a esse aplicativo você assiste os vídeos no YouTube e começa a subir um saldo e aí fala que tem um a partir de sei lá de não lembro exatamente qual que é o valor agora 3 mil 3 mil reais você consegue sacar esse saldo só que o que acontece você fica lá 15 dias um mês pra conseguir chegar nesses 3 mil e nunca chega e obviamente você não vai ganhar 3 mil reais vendo vídeo no YouTube você não agrega valor nenhum com isso e muitos influenciadores divulgaram mesmo e assim os maiores influenciadores do Brasil que eu chamo de desinfluenciadores divulgaram e aí eu fiz um vídeo eu fui o primeiro a falar desse aplicativo do Play premiado que ele era golpe e aí eu fiz o vídeo no YouTube em todas as plataformas e aí é isso daí que ele falou quando chegava por exemplo era 15 dias pra você completar os 3 mil reais que você só podia sacar quando completasse 3 mil quando chegou nos 15 dias eles aumentaram a meta pra 6 mil e aí ninguém conseguiu sacar e por que que eles colocam 15 dias porque quando você compra o produto digital você tem 7 dias pra cancelar de acordo com o código de defesa do consumidor passou de 7 dias passou de 7 dias já era e o cara vê o progresso ele vê a barrinha subindo e pensa não, eu tô vendo vídeo aqui, eu tinha mil reais agora eu tô com 2 mil tô com 2 mil e 500 mas o cara perde quanto num golpe desse? 197 que é o valor do produto e aí são milhares de pessoas e é o que eu falei pra você no início o cara o influenciador cobrou 100 mil por 3 stories mas o produtor faturou 1 milhão naqueles 3 stories dele então pra ele ou as vezes pode ter até comissão junto tem comissão um valor fixo mais comissão é, mais comissão com um afiliado entendi então eu fui o primeiro a fazer vídeo falando que era golpe que não existia possibilidade porque é óbvio mas tá sendo processado mas você não perde numa dessa porque você tem que não, não tem como eu perder aí depois que estourou que foi golpe eu saí em várias notícias eu saí na Caras falando sobre isso eu saí na Caras a Caras fez uma matéria comigo a Istoé fez uma matéria comigo e aí eles o Tirulipa se retratou o Lucas Guimarães se retratou mas aí depois que eles se retrataram baixou um pouquinho o pano eles começaram a divulgar o outro que era ganhe por assistir que é a mesma coisa então ou seja os caras só mudaram o layout do produto mudaram o nome e estavam vendendo o mesmo produto ganhe por assistir entendeu e aí eu fui falei ó tá divulgando de novo é golpe e tal aí os caras me mandam extrajudicial falou ó se você tá defamando e tal é calúnia isso daí se você não removeu que a gente tem contrato com a empresa se você não removeu o vídeo nós vamos te processar eu falo beleza pode vir o processo e aí o único que teve a audácia de me processar foi o Lucas Guimarães porque a Mirella já me mandou extrajudicial a GK já me mandou extrajudicial pra dar aquele susto porque a GK também divulgou o Play premiado inclusive ela tá respondendo o processo de 10 mil reais de denização que estão pedindo então mas pra ela compensa pagar um processo de 10 mil se ela ganhou milhares centenas de milhares de reais é porque aquilo né pro influenciador realmente divulgar uma marca que é bacana ele não vai às vezes ganhar a mesma coisa do que pra divulgar um produto ali milagroso que as pessoas vão comprar então muitos deles preferem o dinheiro fácil ali pra divulgar qualquer porcaria mesmo do que realmente fazer um trabalho bacana pro longo prazo ali ele ainda tá com uma audiência que realmente acompanha que confia porque quando o influenciador faz isso a pessoa que compra e era fã e cai num golpe desse vê que não funciona perde completamente o interesse em assistir deixa de seguir e eles não ligam pra isso né a real que eles querem mesmo é o dinheiro rápido e fácil ali de divulgar qualquer coisa pagou tá divulgando muitos eu já listei 55 influências que divulgam golpes 50 55 grandes famosos grandes eu já caí um golpe vou comentar aqui do golpe que eu já caí o Matheus também caiu na mesma nós tínhamos uns 17 anos e aí tinha um influenciador que era grande tinha mais de um milhão de seguidores no Instagram e tava divulgando uma loja de tênis não esse tênis aqui ó é original é bacana e o tênis custava 300 reais na loja da Adidas custava uns 500 aí eu pensei ah de 500 por 300 aqui é possível né aí na época eu tinha uns 17 anos tava começando a ganhar dinheiro com a internet com o primeiro canal de games pensei vou comprar aqui e aí o tênis era falso era uma porcaria e eu comprei porque eu acreditei pô esse influenciador aqui é grande ganha dinheiro não é possível que ele vai estar usando coisa falsa e divulgando coisa falsa então muitas pessoas caem por conta disso né admiram a pessoa e pensam que ele não vai divulgar a besteira um abraço aí mítico o mítico divulgou isso? foi o mítico é eita mas aí a gente cai no você tá falando é um empresador não é tomei um susto agora é tomei um susto agora mas aí a gente cai no 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 grande caso de umas duas três semanas atrás foi o lance da Blaze né é coloca numa linha do tempo o que que aconteceu foi aquele vídeo do do Penin que que meio que que então sobre a Blaze nós já falamos nós temos um vídeo de mais de um ano atrás quase um ano e meio falando a realidade da Blaze mas não era do caso em si que as pessoas não estão conseguindo sacar e sim de que muitas pessoas estavam divulgando a Blaze e diversas outras plataformas de apostas como uma plataforma que você pode fazer em renda extra só que a real é que qualquer plataforma de apostas é pra você colocar teu dinheiro lá e a grande probabilidade é que você vai perder a real é essa por isso que chama jogo de azar então o que acontece é exatamente mas a galera divulga como renda extra isso é um problema muitas pessoas divulgam e o que acontece a pessoa que é ingênua não entende como o mundo funciona não entende como uma plataforma de apostas funciona e como funciona se você vai comprar por exemplo sei lá essa garrafa aqui tá o custo total que a empresa teve pra produzir essa garrafa vamos supor que foi 20 reais então é pô com funcionário com transporte mão de obra tudo ela vai te vender por 30 e você vai pagar 30 porque você acha que você prefere a garrafa do que os 30 reais você tá fazendo essa troca numa plataforma de apostas funciona da seguinte forma tem os joguinhos lá vamos lá tem a roletinha que você coloca lá que é o preto, vermelho ou branco quais são as duas possibilidades de você colocar teu dinheiro lá apostando preto seu dinheiro dobra o dinheiro tá saindo da casa de apostas então tá saindo e indo pra você ou o que é mais provável que você vai apostar e que você vai perder então o dinheiro tem que sair do teu bolso pra ir pra plataforma de apostas e as pessoas não entendem isso é um modelo de negócio soma zero então pra plataforma ganhar você tem que perder não o valor que é agregado ali que eles tem uma margem de lucro não, ou você vai ganhar e não tirar deles é, tem patrocinadores que eles ganham e tipo é, exatamente assim uma, duas pessoas vão ganhar mas a grande massa vai perder e a uma essa uma, duas, três pessoas que vai ganhar é na sorte mas isso até porque a plataforma ela realmente paga algumas pessoas uma, um então tem gente que ganha tipo 0,01% das pessoas ela paga é como num cassino mesmo exatamente tem muito mais gente perdendo do que ganhando mas tem gente que ganha e aí os influenciadores eles vendem como renda extra que a, que você vai comprar esse robozinho aqui você vai comprar essa sala de sinais e essa sala de sinais a gente vai mandar sinais diários pra vocês o que é sala de sinais? eu vou explicar sala de sinais é o seguinte vamos supor o, o jogo lá do aviãozinho que tem em todas as plataformas do foguetinho é, do foguetinho do aviãozinho o aviator tem em todas as plataformas você compra lá ou, tem, tem influenciador que é até de graça você entra no, no, na, na sala de sinais do Telegram de graça mas antes era vendido agora eles estão disponibilizando de graça e aí, essa sala de sinais fica te mandando sinais como que funcionam esses sinais? eu comprei o, eu comprei pra testar e aí coloquei um dinheiro lá na plataforma pra, pra testar pra jogar esse joguinho? exatamente como que funciona? eles mandam lá, ó agora, na próxima jogada você já fica logado na plataforma no computador e fica acompanhando aqui no celular agora você vai jogar no aviator e você vai parar quando ele, quando ele completar um e-mail quando ele completar um e-mail você vai parar mas calma aí a narrativa pra eles venderem isso é que, por exemplo eles já falam não, a plataforma foi feita pra você perder mas eu tenho esse método aqui esse robô que vai fazer você ganhar e é por isso que vende ah, tá e aí, beleza aí você vai lá e o aviãozinho sobe até um e-mail você pausa aí você ganhou aí ele ganhou? aí você ganhou beleza aí a próxima aposta o aviãozinho vai subir dois aí o aviãozinho sobe dois você para ganhou e aí eles falam isso daí deu green é que deu certo certo aí ele dá um tipo um no grupo dá uns dois três heads por dia que deu errado sabe? entendi só que é um padrão só fica um e cinquenta dois só fica um e cinquenta dois não consegue ir pra frente você tem que é, então você tem que ganhar as migalhinhas ali então eles passam uma coisa que é é um padrão pra você na real a gente já comprou vários grupos de sinais comem de no youtube é, comem de no youtube que eles mandam ali é, do Aventure tem isso também só que eles vão uma estratégia que se chama martingale então por exemplo isso, exatamente marketing martingale que é assim por exemplo acho que a roleta é mais fácil de entender que às vezes é mais abstrato vamos supor ele mandou um novo sinal ali que só tem três possibilidades ou é branco ou é preto ou é vermelho aí ele mandou vai dar vermelho aí você vai lá aposta o seu dinheiro que vai dar vermelho aí se der certo você ganhou se não der certo na próxima você vai entrar com o dobro de dinheiro então porque deu errado agora então você vai entrar com o dobro então você apostou um real deu errado você vai apostar dois agora aí se der certo beleza você vai cobrir o prejuízo prejuízo de um e vai ter um de lucro se der errado de novo ele fala você vai entrar de novo com o dobro na mesma que você ia entrar então eu entrei com um eu entrei com dois agora eu vou entrar com quatro aí se eu ganhar quatro vai cobrir os três de prejuízo que eu tive e vai dar um de lucro ainda então é sempre um de lucro que você tem quando você ganha e a maior parte dos sinais vai dar green realmente vai dar certo só que quando você perder quando os três derem errado você perdeu um na primeira dois na segunda e quatro na terceira certo então você perdeu sete e quando você ganha você ganha um ou seja vai dar muito mais green só que quando você ganhar você vai ganhar um quando você perder você vai perder sete e no final você sempre vai ser no prejuízo porque não tem como burlar o sistema você vai perder aqui naquele desenho do pica-pau um pra você um pra mim dois pra você um, dois pra mim três pra você um, dois, três pra mim aí o cara entra no grupo de sinais e pensa pô esse grupo aqui é muito bom só que quando dá green você ganha um quando der red você perdeu sete e aí o que acontece é meio óbvio né mas as pessoas não entendem se alguém descobrisse um método milagroso que serve pra você ganhar dinheiro numa casa de apostas ele não ia divulgar pra ninguém ele não ia vender isso pra ninguém ele ia ganhar muito dinheiro sozinho então a real é que quanto mais você joga em qualquer plataforma qualquer joguinho a chance de você perder é maior então qual é a maior chance de você ganhar indo num cassino você pegar todo teu dinheiro e apostar uma única vez em algum porque é a maior chance que você tem de ganhar quanto mais tempo você jogar nessas plataformas maior a chance de você perder e aí o cara tenta vender diversas pessoas tentam vender esses robôs falando que não que realmente serve pra você perder mas ele tem um método pra ganhar e normalmente quem vende esses robôs a plataforma quer novas pessoas apostando e a plataforma sabe que é certeza que e a plataforma tem certeza se tiver gente apostando aqui eu sei que eu vou ganhar dinheiro a única coisa que eu preciso é que as pessoas apostem então a plataforma vai lá e dá um link de afiliado pro cara que é dono do robô que é o seguinte que é o famoso revenue share que por exemplo tem um link de afiliado aqui eu divulguei pro Renan se o Renan for lá apostar na plataforma eu ganho 30% 40% de tudo que ele perder que pra plataforma é interessante que tenha mais pessoas apostando então eles pagam esse link de afiliado pra pessoa divulgar então antigamente o robôzinho pra apostar na Blaze era na Blaze ou qualquer outra bet sei lá as quantas era pago agora eles dão o robô de graça e te dão o link pra você relacionar a plataforma com o link deles aí você vai perder dinheiro ele vai ganhar uma parte do que você perder então muitas plataformas pra elas valem a pena ah se você trouxer as novas pessoas pra apostar eu vou te pagar 30% do que a pessoa perder vale a pena porque são mais pessoas que tão indo eles precisam de mais pessoas então muitas das pessoas que criaram inventam esses robôs ganham em cima do que as pessoas perdem entendi ó chegou uma umas coisinhas eu passo aí pro pessoal aí pra vocês pegarem mas e aí e o vídeo do do Peninho o que que era o lance por que viralizou tanto o Peninho ele faz um esquema desse de lotofácil um desses golpes ele denunciou ele faz também é só que o dele é da lotofácil ele promete que com o método dele exclusivo você vai fazer 14 pontos na lotofácil aí ele te vende esse método só que não tem como você dizer garantir garantir que alguém vai fazer 14 pontos foi o que ele falou se eu tenho um procedimento um aplicativo que me faz ganhar 14 pontos eu não vou falar pra ninguém vou ficar ganhando os 14 pontos sozinho entendi ainda mais na loteria que vai ganhar muito dinheiro fazendo 14 pontos não é absurdo na lotofácil que nem a megacena mas vai ganhar 40 mil se acertar todos os pontos você acha mesmo que o cara tem a possibilidade de acertar 14 pontos ganhar 40 mil vai te vender por 100 reais e quanto mais pessoas acertarem 14 pontos menor é o prêmio que vai dividindo entre as pessoas então é só pensar um pouco que a galera consegue ver só que o vídeo de venda tá muito bem feito então ele chega lá conta uma história triste ele realmente faz uma narrativa inteira pra pessoa se convencer que é verdade que ele tá te mostrando é normalmente contratam um narrador pra fazer essas VSLs e o narrador vai lá ele pega o texto manda o narrador narra tudo ele coloca várias imagens várias coisas pra comprovação social comprovação social pra passar durante o vídeo no final vendem algum infoproduto paga os depoimentos também ah eu comprei o método do Luiz já fiz 14 pontos duas vezes olha o carro que eu comprei é mentira mas porque muitas pessoas fazem isso é muito simples porque por exemplo se você vai lá e faz um produto que não funciona pra, sei lá curar a calvície se você vai lá faz esse produto você vai ter um investimento muito alto inicial você vai ter que pagar pela fabricação vai ter que pagar pelas embalagens transporte enfim se esse produto não vende o que vai acontecer você vai estar com o estoque parado dinheiro parado que você gastou pra você fazer um infoproduto o que você gasta praticamente nada você vai pagar o narrador ali pra fazer a VSL você vai escrever a copy de vendas ali e vai colocar pra rodar vai dar 20 reais pra cada pessoa que fez o depoimento então o investimento pra você fazer um infoproduto mentiroso é muito baixo a partir do momento que esse daí parar de vender ele já lucrou ali ou se ele não lucrou ele gastou pouco ele vai tentar achar a nova onda do momento ali pra conseguir vender a nova onda do momento é o golpe da Shen não, mas não terminamos vamos depois pro golpe da Shen só pra fechar o assunto o vídeo do Daniel Penin o vídeo do Daniel Penin porque que viralizou tanto foi um vídeo muito bem produzido foi um vídeo sensacionalista que tem muita verdade só que também tem muita coisa que era incoerente entendeu porque ele não é especialista no assunto e ele infelizmente tem teto de vidro por isso que o Felipe Neto conseguiu bater nele depois é o Felipe Neto bateu forte depois por isso que quem tem teto de vidro não pode mexer com as outras pessoas entendeu mas vamos lá é vamos pro vídeo dele o vídeo que ele fez ele fez um vídeo muito bom muito bem editado só que ele fez um vídeo sensacionalista tava fácil de achar o dono da Blaze mesmo era? era fácil então? era fácil porque o dono da o cofundador da Blaze quando eles patrocinaram o Santos saiu o nome dele lá entendeu e essa matéria já é antiga não é desse ano a matéria então assim era fácil achar o dono da Blaze só que ele fez ali um vídeo muito bem produzido onde ele mostrou como que funciona o esquema da Blaze lá em Curaçal que é o que as pessoas as pessoas não sabem por que que é em Curaçal e não no é porque é um paraíso fiscal e assim as empresas pra elas poderem lá lá pode ter cassino lá pode lá não tem fiscalização é porque aqui no Brasil é proibido qualquer tipo de cassino online agora tá tendo um projeto de lei pra aprovar as apostas esportivas mas é o que acontece é que não pode ter cassino aqui no Brasil as pessoas que vão fazer físico né não pode ter cassino físico nem online também não pode ter online também e aí o que acontece é que tem alguns advogados que falaram que você ter um cassino sediado em outro país ou em outra cidade é como se fosse um brasileiro indo apostar em outro país então não pode ser sediado no Brasil mas pode ser sediado em outro lugar e o brasileiro apostar daqui então é basicamente isso só que o que acontece que foi o grande ponto é uma brecha então né é uma brecha é meio que algo a margem da lenda então não tem uma regulação então as pessoas estão apostando mas o grande ponto do Daniel Penin no vídeo dele foi falar que como a Blaze não é sediada no Brasil tem muitas pessoas que a minoria né no final das contas é a minoria que ganha algum dinheiro então ele quis dizer que a Blaze foi feita pra você perder dinheiro e se você ganha você não consegue sacar é isso que ele quis dizer no vídeo dele isso é verdade ou não e tem diversos relatos realmente no Reclame Aqui de pessoas falando que não conseguem sacar exatamente tem diversos relatos no Reclame Aqui e a Blaze não responde Reclame Aqui tudo bem Felipe Neto falou que nenhuma empresa é obrigada a responder o Reclame Aqui exatamente eu concordo que não é só que o que ele falou que não é verdade é que todo mundo que reclama na Blaze é aquelas pessoas que querem sacar o bônus não, não é tem pessoa que ganha 20, 30, 40 mil na Blaze e não consegue sacar e tem várias reclamações lá sim entendeu tipo pode ser que a maioria das pessoas que reclamem não tem como a gente mensurar que seja as pessoas que querem sacar o bônus não entendeu como funciona não leu lá como funciona que você não pode sacar o bônus mas tem um monte de reclamação das pessoas tem vídeo na internet das pessoas ganhando e não conseguindo sacar isso o Felipe explicou sobre isso explicou falou que é a minoria que joga muita gente e essa quantidade é a minoria e que a Blaze tem um suporte para atender essas pessoas mas o que eu vejo que é o grande problema mesmo é esse você está apostando colocando teu dinheiro em uma empresa que não é sediada no Brasil então caso dê algum problema você não tem CNPJ você não tem ninguém para processar se eu comprar uma geladeira nas casas baías da Electrolux tem garantia de um ano se não trocarem minha geladeira ela dá problema e não trocarem eu posso processar agora você aposta num cassino que não tem sede no Brasil qualquer problema que dê você não consegue processar você não consegue fazer absolutamente nada tanto que eu acho que é uma porcaria qualquer pessoa que aposta é algo que serve para você perder o teu dinheiro muitas pessoas se viciam nisso e perdem muitas coisas muitas pessoas viciadas em apostas mas eu acho que o ideal que deveria ser feito é que obviamente que o governo tem que arrecadar imposto e vai querer arrecadar cada vez mais isso porque não regularizar porque a galera vai continuar quem gosta de apostar vai apostar exatamente regulariza coloca imposto e você aposta uma plataforma que se der algum problema você vai ter a quem recorrer eu acho que faz muito sentido mas tem um caminho para isso estão pensando nisso porque é uma mina de dinheiro para o governo por enquanto é somente apostas esportivas que estão querendo regularizar e até para a própria plataforma de apostas é muito melhor que regularize porque pensa comigo a barreira de entrada fica muito grande nas apostas esportivas a licença inicial é 30 milhões para você ter uma licença durante 5 anos aqui no Brasil você vai pagar 30 milhões então poucas pessoas que vão empreender nessa área vão ter 30 milhões para pagar então até para as próprias plataformas é melhor que isso exista é melhor para as plataformas mas é ruim para a concorrência porque por exemplo tem sei lá centenas de plataformas de apostas hoje se regularizar e tiverem 5 acabou a concorrência para as 5 que conseguiram se regularizar é melhor então tem esse ponto também e outra coisa que eu vejo é o seguinte o cigarro por exemplo você não pode fazer publicidade de cigarro em lugar nenhum a única publicidade que pode ter é no ponto de venda que é o lugar que vai estar vendendo nem publicidade não é nem publicidade e quando você vai comprar o cigarro o que aparece atrás do cigarro que você vai ficar broxa que seu pulmão vai ficar ferrado você vai morrer você escolhe o que vai acontecer contigo pelas costas do cigarro então eu acho que junto com a regularização das plataformas tem que ter regularização da publicidade você não pode falar que é renda extra você não pode falar que você vai ganhar dinheiro porque a real é que eu não acho que as pessoas devem apostar mas quem quiser vai apostar de qualquer forma é melhor que o governo arrecar dinheiro eu fui pra Vegas ir lá e apostei e tipo você sabe que você não vai ganhar nada exato eu tenho uma opinião até meio polêmica não sei o que vocês acham mas eu sou comediante faço show eu acho que tinha que pegar algum lugar aqui no Brasil tipo Vegas e ter cassino mesmo quem quer ir lá vai mas tudo regularizado com shows grandes lá e tal porque hoje já tem né só que clandestino é acaba sendo clandestino então pô você pega você pega na Bahia em algum lugar as pessoas vendendo isso como renda extra que é realmente um absurdo não aí é um absurdo tanto pro cara que vende o robô quanto pro cara que é patrocinado pela plataforma de apostas lá pelo cassino e fala que é renda extra fala que é pra ganhar dinheiro mas muita gente tava falando que é renda extra e outra coisa que eu acho que deveria ser regularizado é o seguinte você não pode fazer uma publicidade falando assim eu vou apostar aqui na plataforma X ou Y na Blaze por exemplo e a pessoa sempre que vai apostar ela ganha é tanto que o Igor do Flow já foi patrocinado pela Blaze já falou com o Daniel Penin enfim e ele comentou que tava ficando ruim a relação com a Blaze porque eles falavam que toda vez que ele apostasse a publicidade a publicidade tinha que ganhar sempre ele tinha que apostar uma grana alta ele tinha que apostar muito dinheiro então realmente é um absurdo uma publicidade tipo o cara sempre ganhar ou ele falar que é renda extra e assim o que o que eles costumam falar também é que quando você apostar você vai ganhar não valeu então tem no seu usuário tem lá parametrizado que você vai só ganhar como assim porque assim eles querem que você faça essa publicidade e você vai ganhar quando você jogar entendi então o seu usuário tá programado pra ganhar então tem como sim então se eu vou fazer publicidade pra mim eu vou ter outra sensação porque pra mim tá programado pra ganhar exatamente eu acho que depende da plataforma o próprio Igor falou que pra gravar um insert ele perdia várias vezes então eu ia pro ar então eu acho até ganhar então eu acho que tem pode ter não sei mas eu sei que várias plataformas é igual pra todo mundo eu entrei em uma na Spice eu achei usuário e senha de conta demo não tá programada pra ganhar mas o dinheiro que tá lá não existe é um dinheiro virtual aí o cara vai jogando com o dinheiro virtual na hora que ganhar ele vai lá filma a tela ganhei ó ah entendi só que o dinheiro não é dele e assim a maioria das casas de aposta inclusive a Blaze ela vende pra você como um influenciador que você vai ganhar quando os seus seguidores perderem então o influenciador ele aceita aquela publicidade já sabendo que ele vai ganhar em cima dos influenciadores dele que perderem o Felipe Neto que desmentiu isso daí é isso que eu ia falar ele desmentiu só que assim ele não tem como provar e é verdade ele não tem como provar que não é e já veio pra gente contato da Blaze e de outras e eu li os contatos não tinha essa cláusula era a cláusula simplesmente de entrega tantas publicidades e é que a gente não fechou mas tantas eu li os contatos tantas publicidades e ganha tanto fechado não tinha esse link de afiliado ou de perda mas assim mas será que existe depende do tipo de contrato porque assim eu já recebi é já recebi vídeos já recebi conversas de WhatsApp da das pessoas que fazem captação dos influenciadores pra casas de aposta e elas falando claramente na conversa inclusive eu tenho essas conversas os áudios falando ó cada vez que os seus seguidores perderem você vai ganhar uma porcentagem caramba você colocou isso no vídeo em algum lugar já não coloquei mas eu tenho é mesmo mas eu tenho várias ainda de vários influenciadores diferentes que não fizeram e de vários aplicativos e de várias casas de aposta é da Blaze eu não tenho não mas eu tenho várias propostas de outras é mesmo de outras que é em cima da perda da galera como que é o nome em inglês Revenue Share é o Revenue Share que chama lá fora é muito famoso isso não o Revenue Share é o sistema do YouTube que ele te paga não o Revenue Share é que é a receita compartilhada então aí a receita compartilhada das perdas da galera que a receita da casa de apostas vem da galera perder dinheiro não tem outro lugar nós já recebemos de plataforma de opção binária e aí realmente tinha opção binária por exemplo nós temos um canal de investimento certo e quando você investe ah vou lá compro uma ação da Petrobras eu realmente pô comprei um pedaço da empresa ali e me tornei sócio quando você é meio que uma aposta quando você vai lá e investe que na verdade não é um investimento numa plataforma de opções binárias o gráfico está subindo e descendo certo a todo momento você coloca que daqui 5 minutos o gráfico vai estar mais alto do que o ponto que você iniciou então você está apostando se o gráfico vai subir ou vai descer você não está comprando nenhuma opção de nada nenhuma ação de nada é só aposta no gráfico e aí basicamente nesse contrato que a gente recebeu tinha que nós ganhávamos 50% que as pessoas que criassem conta com o nosso link perdessem caramba e nós já recebemos também proposta de casa de apostas a gente já recebeu pessoas de agência da Blaze lá querendo contato mas aí a gente se revoltou e pensou não a gente não vai nem querer responder nem queremos conversar mas aí depois de um tempo vieram outras plataformas e a gente pensou vamos ver quanto eles estão dispostos a pagar obviamente que a gente não vai aceitar mas vamos ver e a gente recebeu um contrato não vou comentar da plataforma que queria pagar 4 milhões anual para patrocinar eram muitos inserts enfim mais 4 milhões anual caramba fala para nós 4 milhões você fica com quanto Paquito desses 4 milhões eu vou ser bem humilde vou deixar uma boa parte com você eu fico só com 3 mas não fala que é renda extra você vai falar o que vai vou falar que é um joguinho para você se divertir nas horas vagas entendi mas você não vai pegar muita gente é verdade tem que falar que é renda extra não não fala o cara mas Paquito faz qualquer coisa eu acho que o principal ponto é que tem caso de apostas que paga revenue share compartilhamento das perdas e tem caso de apostas que é só o contrato fixo mas no final das contas então tem quem deu o seguinte que independente de você ganhar diretamente com a porcentagem das perdas ou ganhar só o seu contrato fixo você está ganhando porque tem gente perdendo e é aquilo tem um influenciador que já foi patrocinado por cassino não deu o resultado que o cassino esperava e perdeu o contrato então se você não estiver dando o resultado não estiver trazendo pessoas para perderem no cassino eles vão tirar o seu contrato eles vão cortar ou eles não vão renovar então essa moralidade de falar não que eu não ganhei em cima das perdas beleza o seu contrato pode ser que você não ganhe que não tem como provar que ele não pode mostrar mas mesmo você não ganhando diretamente com as perdas você só mantém esse contrato vigente funcionando porque você está levando pessoas com o seu link ali e a galera está perdendo dinheiro quando chegar o momento que a galera parar de apostar com o seu link parar de perder dinheiro vão cortar o seu patrocínio ou vão optar por não renovar então de qualquer jeito mas os valores que falaram lá do Felipe Neto dos outros caras é meio absurdo né do vídeo lá do Penino falou de valores falou de valores mas aqueles valores não faz muito sentido aqueles valores era muita porque assim aquilo lá foi assim foi um hacker que vazou aquilo lá no Twitter sei que segundo o hacker ele entrou no sistema da Blaze e pegou aqueles aqueles números aqueles números e soltou na internet só que os números são muito grandes não tem como o John Vlogs qual que era o número era 16 bilhões de reais não tem como não existe possibilidade do John Vlogs ganhar isso não então assim os números não são e assim os números tinham um ponto no meio não era um número certinho mas dezenas de milhões eu não duvido nem um pouco tipo 20 milhões é eu não duvido nem um pouco é então mas aqueles números não acredito que não não seria relacionado ao que eles ganharam até o Felipe Neto zoou né fez brincadeira com isso cara estão muito fora da realidade mas para um Felipe Neto que já tem já tem um patrimônio muito grande ganha muito dinheiro todo mês ele não divulgaria uma casa de apostas se fosse por pouco dinheiro então com certeza são muitas dezenas de milhões que ele está divulgando Neymar por exemplo tanto que o ponto que o Daniel Penin pegou é esse quanto que custa para um Neymar divulgar uma plataforma de apostas e aí por isso que ele quis falar que ganham em cima do que as pessoas perdem né entendi então hoje eu também presto um serviço de análise de publicidade para influenciadores para artistas e tudo mais e eu faço para alguns MCs também MCs grandes por exemplo eu tenho uma parceria com o MC Daniel que é o que está em alta hoje no Brasil e eles mandam as publicidades para mim para eu analisar e alguns outros que são amigos também que são bem famosos eles me ligam ó a casa de aposta tal você virou brother da gente agora tá ligado vamos consultar o cara agora casa de aposta tal quer fechar comigo e tudo mais aí eu falo essa aqui é a visão entendi se você quiser divulgar não vou impedir que você divulgue todo mundo está divulgando hoje em dia os caras fazem um contrato para você milionário parece que o próprio YouTube ele tem liberado algumas e outras não parece que ele analisa algumas casas de apostas e algumas já podem e outras ele até corta se você colocar link alguma coisa ele te derruba sim exatamente então assim tem um tipo de publicidade que se você quer fechar um contrato com uma casa de aposta você pode fazer mas é uma divulgação que seja honesta para os seus seguidores por isso que eu não entendo cara quase todos os times de futebol tem uma casa de aposta né e aí a gente pode também falar sobre essas casas de apostas esportivas né que está tendo também esse escândalo de jogadores envolvidos isso é uma coisa é outra parada né mas para fechar o assunto da Blaze é isso então tem esse vídeo do Penin pelo que vocês falaram ele também tem telhado de vidro porque ele vende coisas parecidas e manipulados também com propaganda enganosa eu já tinha feito um vídeo do Penin muito antes desse caso da Blaze vazar porque ele pega comprimido de qualquer coisa e diz que você vai crescer cabelo que vai melhorar a pele que vai curar sua glicose que a pessoa diabética se curou e ele compra esse depoimento necessário de 20 pila pega a foto de pessoa que emagreceu bariátrica que é americano ele diz que emagreceu com o emagrecedor dele então ele faz uma narrativa totalmente enganosa para vender esses produtos são os encapsulados eu tenho um vídeo dele mesmo falando ele mesmo mostrando o produto ah esse aqui eu pago 12 reais e vendo por 197 aí como que ele faz é o pessoal me criticando mas Guga você está com inveja porque o cara tem que ter lucro mesmo não tem problema em ter lucro cara não tem problema em ter lucro o problema é como que ele faz para vender um produto de 12 reais custar 197 ele vai pegar uma vai pagar 20 reais para uma idosa dizer que está curada da diabetes vai pegar a foto de gente que fez implante capilar e dizer que cresceu com o produto dele vai pegar a foto vai mexer no photoshop e dizer que a pessoa tirou a ruga com o produto que passou na pele então ele pega esse produto de 12 reais e transforma em 197 foi assim que ele ficou rico e eu já tinha feito esse vídeo muito antes da história da Blaze não foi porque eu peguei o hype ah entendi você já tinha feito esse vídeo né já tinha mas encapsulado que o Felipe Neto falou o que que é é isso emagrecedores produto para são coisas genéricas que são produtos comprimidinhos mas genéricos não tem nem marca esse negócio ele cria a marca dele mas ele ou qualquer outra pessoa pode criar a marca e vender esse mesmo produto com a marca dele pelo que eu vi o que ele falou no Flow é que ele criou a marca ele libera para as pessoas venderem e aí as pessoas podem fazer a publicidade não tem uma regulação de como fazer essa publicidade como se fosse afiliado dele é isso e a pessoa pode criar a própria marca tipo eu pego o mesmo produto que ele vende e troco o nome ele vende lá Reveravit aí eu pego boto Reveraguga e boto para vender aí eu pago 12 reais e vendo a 197 mas para vender isso eu tenho que fazer propaganda enganosa porque quem vai comprar um produto só porque eu estou falando que é bom eu tenho que provar que é bom como aquele produto não tem comprovação científica ele pega foto de gente aleatória mas aí não tem a lei do consumidor que protege nesse caso não faz nada eu já denunciei para o CONAR que é o órgão responsável por propaganda enganosa não fizeram nada eu todo dia praticamente eu faço vídeo sobre isso e ninguém faz nada eles compram depoimentos pegam foto de gente que emagreceu com bariátrica e diz que foi com o emagrecedor deles coisa de pele inclusive teve uma que fez preenchimento e botox uma dessas meninas que compraram ela fez um produto baseado no produto penin chama Revera Caps aí ela fez fez botox e preenchimento ela tem 40 e poucos anos aí ela fala ai gente olha as pessoas que já emagreceram por outros métodos e usa como afiliados entendi ah emagreci 30 quilos com esse Lift Detox Caps aí essa pessoa passa a credibilidade porque ela de fato emagreceu mas ela não emagreceu com aquele produto então fica muito mais fácil de vender pegando essas narrativas falsas pessoa que fez botox pessoa que emagreceu para poder conseguir vender esses encapsulados entendi e fora o produto que ele tinha que é aquele da Loto Fácil que a gente falou também que é outro nicho mas que ele prometia que você ia ganhar na Loto Fácil com 14 números a gente comprou um da Loto Fácil que provavelmente quando dá certo um a galera vai lá e copia então a gente ganha na Loto Fácil se eu não me engano com agora eu não lembro o número exato acho que 10 números com 10 números você já ganha algum prêmio aí a gente gastou sei lá não lembro se era 100 reais o infoproduto apostamos durante uma semana porque é aquilo sempre né não às vezes se eu apostar uma vez só talvez não funcione né então a gente apostou durante 7 dias a gente ganhou 2,50 duas vezes pô ganharam alguma coisa pelo menos ganhamos só que a gente gastou para apostar mais de 100 mais de um produto aí não compensou não caramba e vamos para para então agora os de aposta esportiva como que está esses que estão sendo regulamentados na teoria não é golpe né a galera ganha mesmo como que vocês sabem sobre isso é que não é golpe mas a casa já garante que independente do resultado se A ou B eles tiraram a parte dele já um exemplo mais simples que funciona de forma mais complexa em uma aposta esportiva porque tem as odds ali então se vamos lá um jogo Corinthians e Palmeiras você pode apostar em várias coisas então sabe o que acontece primeiro só no resultado você vai ganhar ou perder certo quando o time tem mais probabilidade de ganhar que está mais forte você vai ganhar menos caso você ganhe claro mas vamos supor em uma aposta sem ser jogo vamos supor que a gente vai tirar a cara o coroa agora a chance de dar a cara e coroa é 50% então vamos supor que eu vou apostar 1 real tu vai apostar 1 real se eu ganhar eu vou tirar 2 se você ganhar você vai tirar 2 que é o meu com o teu só que a casa de aposta faz o seguinte ela vai intermediar essa aposta nossa então a gente vai apostar aqui só que eu vou apostar 1 tu vai apostar 1 se eu ganhar eu vou ganhar 80 centavos se tu ganhar tu vai ganhar 80 centavos 20 vai ficar pra casa entendi então o que acontece se a gente apostar 10 vezes a tendência é que eu ganhe 5 tu ganhe 5 só que se eu ganhar 5 eu vou fazer 5 vezes 80 centavos eu vou fazer 4 reais e eu apostei 5 então eu fiquei teoricamente no 0 a 0 sem no prejuízo se eu ganhar 6 eu vou ganhar 4 e 80 eu apostei 5 vou ficar no prejuízo então pra eu realmente ganhar dinheiro eu tenho que ganhar 7 e perder somente 3 então na hora de apostar em esportes é a mesma coisa a casa sempre vai tirar a porcentagem dela já independente do resultado então no longo prazo ela sempre ganha apostando você vai ter que ser muito melhor do que a média se você por exemplo teoricamente de acordo com as odds aqui eu ia sair no 0 a 0 não, você vai perder eu fui um pouco melhor que a média ali eu vou perder eu tenho que ser muito melhor que a média independente do resultado pra eu ganhar algum dinheiro e as pessoas se iludem nessa acham que não que eu tô apostando contigo então é se eu ganhar eu ganho 2 porque você não consegue ver entre as odds tem um cálculo que você faz mas enfim a pessoa pensa que ela tá apostando ali que é tranquilo mas ela tem que ser muito melhor que a média pra conseguir ganhar então a tendência é que você vai perder dinheiro e a casa sempre vai ganhar só precisa das pessoas apostando no caso do resultado do futebol então vamos lá você pode ter uma sorte e ganhar uma puta grana com certeza mas quanto mais você aposta a tendência é que você vai perder por exemplo Corinthians não tá ganhando de ninguém eu sou corinthiano e falo não, o Corinthians vai ganhar hoje e a odd a odd pro Corinthians é muito baixa ou alta não, você é a popularidade a probabilidade dele perder é grande então se você apostar que vai ganhar você vai ganhar muito dinheiro exato e aí eu ganho mesmo é, sim não, ganha ganha mas não no longo prazo se você começar a apostar sempre é que quem aposta não vai apostar uma única vez é claro né vai apostar várias vezes a gente apostou uma única vez né o Paquito o que que aconteceu? aí tomamos um hedge né quanto que a gente colocou ao vivo que a gente colocou? foi 300 quanto? um negócio assim 300 ou 600 perdemos né e o cara daqui falou não, coloca no empate a gente falou não cara a gente trouxe um especialista em aposta esportiva aqui e ele falou assim aposta no empate aí eu falei assim não, vou apostar que o Valencia vai ganhar e eu fui na do Paquito coloquei dinheiro junto com ele e perdi junto com o Paquito mas eu vejo a aposta esportiva como algo menos pior que o Cassino porque é algo real na vida real que tá acontecendo não é uma roletinha ali virtual né que você vai apostar se vai dar preto, vermelho ou branco então eu acho menos pior mas serve da mesma forma pra você perder o teu dinheiro no longo prazo e cara só que nada impede de por exemplo vamos supor as pessoas aliciarem os jogadores porque é o que tá acontecendo muito no Brasil cara, um jogador que ganha 200 300, 400 pau o cara se vende por causa de um arrisca a carreira dele pra vender um resultado vender um cartão amarelo não dá pra entender isso começa o jogo o cara chuta pra lateral você viu isso? mas sabe qual a questão? normalmente eles vão pegar o jogador que não ganha tanto dinheiro assim jogador de série B tem aposta de jogo de série B foi do Santos que pegaram o Série A e é realmente complicado acho que do Santos que ele não tomou o cartão amarelo que ele deveria tomar e o que chutou pra lateral foi do Palmeiras mas esse foi comprovado que ele também tava ah cara meu, não tem como o jogo começa o jogo começa você chuta pra lateral não faz sentido mas dá pra apostar nisso? dá dá tipo o primeiro lance do jogo vai ser lateral dá pra apostar cara tipo o jogador tal vai tomar cartão dá pra apostar eu acho que seria menos danoso se fosse só empate vitória ou derrota sem essas mas tem todas você consegue apostar quantos escanteios vai ter no primeiro tempo então tudo dá pra você apostar que vai acontecendo quantas faltas vai ter e tá e putz eu acho que se os caras é se os caras forem atrás fundo nisso daí vai aparecer muito mais jogador né cara mas é aquilo árbitro e tudo mais mas por que que tem pra você apostar em qualquer coisa? porque a casa ganha independente de onde você apostar você só precisa apostar então eles vão dar o máximo de opções possíveis pra onde você quiser apostar ter ali ó ah eu quero ver eu quero apostar se vai ter sei lá 5 escanteios no primeiro tempo você vai poder apostar então eles vão colocar o máximo de opção possível porque eles querem que você aposte não importa onde seja entendi caramba e sobre apostas esportivas o que mais vocês tem pra falar é isso? esses aplicativos ou tem mais coisas? de apostas eu vi um caso porque pô tem um monte dessas de esportivas né eu só ia comentar que eu vi um caso que o cara apostou que ia ter invasão no campo do Super Bowl ele foi lá e invadiu o campo aí é muito cara esse cara é um gênio só que a casa de apostas que ele apostou não queria pagar não tá tá rolando é claro né pô vai ter invasão eu invadiu era melhor ele pagar alguém né era melhor era melhor ele apostar na conta dele e pagar o primo ali pra invadir o Paquito vai apostar que ele ele vai trair a mulher dele e aí ele atrai vou apostar que eu vou trocar a câmera errada aqui é vou ficar milionário ô Lenis dúvidas do povo aí eu não esqueci do presente inútil de vocês prepara aí que eu vou pedir o presente de cada um e vamos pra alguma pergunta alguma dúvida da galera aí Lenis olha só tem bastante aqui a Classe falou o seguinte pergunta pra eles quais são os sites seguros pra ganhar dinheiro pela internet sem cair em golpes posso falar isso aqui cada um fala um não tem site seguro que vai te pagar um absurdo dinheiro pra fazer algo que qualquer pessoa faz a gente já falou que você ganha dinheiro agregando valor não existe a esmola é muito santo desconfio não tem jeito aí a pessoa pensa eu quero ficar vendo vídeo aqui eu quero ver anúncio eu quero responder meu nome na pesquisa que ganhar muito dinheiro não existe isso a gente já fez até um vídeo testando isso tem vários aplicativos que falam que você vai ganhar dinheiro pra ver anúncio pra responder pesquisa a gente ficou oito horas uma jornada de trabalho aí do Brasil CLT pra ver quanto que nós ganharíamos e o que acontece com a maioria desses sites existe um saque mínimo então sei lá a maioria o saque mínimo é de 10 reais ou 10 dólares e o que acontece a plataforma o site ganha porque rodam anúncios lá só que o anúncio pra esse público é extremamente desqualificado então é um anúncio muito barato então você tem que ver muito anúncio ali pra conseguir chegar nesse mínimo ali de 10 reais ou 10 dólares tanto quando eu tinha uns 14 anos eu jogava aqueles joguinhos ali que você podia comprar a gema podia comprar alguma coisinha ali e eu pensei não ó esse site aqui se eu ficar usando durante muito tempo eu vou conseguir ganhar 10 dólares pra conseguir comprar eu desisti no meio do caminho o Matheus ficou 6 meses pra ganhar 10 dólares usando todo dia usando todo dia aí eu pensei se eu fosse comprar água no mercado vendendo na rua eu ganharia mais dinheiro que isso aqui então você tem que a pessoa que tá buscando algum site confiável pra ganhar dinheiro vai empreender de alguma forma aprender a gerar valor vai se especializar em alguma área aprende a sei lá fazer um design hoje com inteligência artificial muitas pessoas não usam não entendem você consegue com pouco tempo ali já fazer umas artes bacanas editar um vídeo vai aprender a prestar algum serviço que aí até mesmo de casa dá pra ganhar algum dinheiro agora com esses sites não tem como então a gente ficou 8 horas só pra terminar aqui o que a gente ganhou mesmo que deu pra sacar foram 40 centavos porque a maioria tem um saque mínimo a gente não conseguiu chegar então não tem como o lucro de 40 centavos mas tem as grandes tipo Shen Mercado Unido ah você já falou da Shen o que que é não a Shen tem um golpe mas a Shen tem como você afiliar tanto a Shen quanto a Shopee então você pega um link seu e tenta vender essa garrafa aqui quando você vender pelo próprio aplicativo no seu link o próprio aplicativo vai te dar uma porcentagem daquela venda Amazon sim então essa é uma forma que dá pra ganhar dinheiro sem ser golpe aí não é golpe aí não você está vendendo um produto o cara quer te ajudar ele usa o teu link pra você ganhar uma graninha também enquanto tu está vendendo as paradas mas tem golpe em cima disso tem um golpe agora que está rolando que você ganha a VSL que é o vídeo de vendas fala que você ganha apenas por indicar só que não é por indicar é por vender é claro e aí ela cobra lá pelo infoproduto e fala não você vai indicar aqui chega nas pessoas da rua vou te ensinar a ganhar dinheiro só indicar isso daqui e aí fala que ganhou 10 reais por indicar só que é mentira você ganha porque a plataforma está disposta a Shen a Amazon está disposta a pagar uma pequena comissão se você conseguir vender um produto ele já gastaria esse dinheiro pra anunciar é o famoso CAC o custo de aquisição do cliente ele já gastaria o dinheiro pra anunciar pra conseguir um cliente se ele consegue alguém que traga esse cliente pra ela ela vai pagar pra quem trouxe então você agrega muito valor vendendo porque você conseguiu vender a parada então sem sombra de dúvidas é isso entendi e tem alguns sites da internet que poucas pessoas conhecem por exemplo Orkana lá você pode se cadastrar e você fazer pequenos trabalhos Orkana? é Orkana você se cadastra lá e você pode fazer vários trabalhos as pessoas te contratam por exemplo ah eu quero que você crie um logo pra mim quero que você crie uma arte e hoje é o que os meninos falaram você pode se cadastrar nesse site aprender a mexer na inteligência artificial criar o logo criar a arte na inteligência artificial que a pessoa está te contratando pra fazer e mandar um produto excelente pra ele entendeu? e é lá nesses mesmos sites que essas pessoas vendem o depoimento falso pros produtos entendi não vai vender depoimento não é não vai vender depoimento não ô Lenin manda aí manda aí você quase só tem que fazer uma propaganda enganosa e vai aumentar a sua potência ah é você fez uma propaganda muito de boa e agora vem pra aqueles que estão precisando aumentar a potência ela também é afrodisíaca então manda aí Lenin pergunta ó a lei de manha ela falou o seguinte aqui que ela caiu quase caiu no golpe que a pessoa diz que está doando móveis e aí quando você vai falar com a pessoa você tem que pagar o frete ah mano e aí o frete com certeza é caro pra caramba exatamente tem um golpe que eu fiquei até com dó da galera e outra paga o frete e não recebe nada com certeza exatamente teve um golpe no dia dos namorados que vinha um motoboy entregar uma flor assim pra mulher enfim e falava assim ó é de um admirador secreto aqui mas ele não pagou o frete tem que pagar o frete aqui e aí ela pagava o frete ali só que tipo era um frete bem caro entregavam a flor ali e no final das contas não era ninguém então cara ela achava nossa alguém mandou isso daqui eu vou pagar o frete tem que saber quem que é tem que saber quem que mandou total minha mulher morreu por causa disso né tem que comer o bombom envenenado lá também o que que é isso ficou sabendo não 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 teve uma mulher que mas isso aí não é golpe não que tava tava traindo o marido uma coisa assim a amiga dela mandou uma caixa de bombom com veneno dentro no dia do aniversário dela ela comeu o bombom com veneno e faleceu mas a outra mulher tá presa né tá ainda bem né é tem um golpe parecido com esse que ele falou da flor que acontece em várias épocas do ano então buque de flor ou qualquer outra coisa que seja cacau show compenhague depende da época do ano ó gente alguém quer pizza eles trazem vocês querem pizza agora ou depois não não tá de boa o motoboy chega na sua casa fala que tem uma uma cesta da cacau show pra você você vai e recebe a cesta e aí ele fala ó aqui é um um presente pra você que é a cesta realmente da cacau show e tal só que a gente precisa que tem duas formas ou uma forma que você paga o frete que aí ele só aceita cartão ele vem com a maquininha e tipo é sete reais ele coloca sete mil lá se o seu cartão passar que o visor da maquininha tá quebrado ele coloca sete mil lá se o seu cartão passar ele mete marcha ou o outro é do reconhecimento facial a gente só precisa de uma imagem sua aqui pra comprovar que foi entregue e tudo mais na verdade ele tá fazendo um reconhecimento facial pra fazer um empréstimo pra você como assim reconhecimento facial ele invadiu a conta do banco é isso é então ele fez uma conta no banco com o seu cadastro só que pra validar o cadastro ele precisa do seu reconhecimento facial aí ele chega na sua casa entrega a cesta pra você e fala pra validar aqui que foi entregue só preciso aqui do seu reconhecimento facial ele vem com o celular no seu rosto e valida o empréstimo mas imagina a pessoa tem que dar o app do nubank pedindo o cadastro e a pessoa não vê também o problema é se a pessoa tem o nome sujo infelizmente quem cai nesse tipo de golpe é as pessoas mais idosas entendi e o lance do mercado livre que nem esse daí que eu te falei porque o mercado livre tem uma segurança do cara só recebe a grana quando você quando você recebeu o produto e tá tudo ok é a plataforma de pagamento deles que é o mercado pago mercado pago agora o que é o truque do cara eu vou falar de um deve ter outros também o cara fala cancela a compra e fala não eu não precisa eu tô vendendo ou eu tô comprando você tá vendendo e ele tá comprando aí você que tá dando golpe pede pra eu gerar um link é um link de pagamento se ele jogar você pro mercado livre vamos supor que você tá vendendo em outra plataforma você tá vendendo no OLX por exemplo hoje em dia tem OLXP que eles fazem o mesmo golpe eles falam que vão te pagar no cartão de crédito que eles podem parcelar e tudo mais e aí eles pedem o seu e-mail eles não precisam do seu e-mail pra nada eles pedem o seu e-mail pra eles te aplicar um golpe eles vão te mandar um e-mail fake do mercado livre falando ó parabéns você vendeu pode combinar com o comprador e enviar o produto e aí você recebe esse e-mail a grande maioria das pessoas recebe esse e-mail e acha que é realmente o e-mail do mercado livre porque o e-mail é igualzinho do mercado livre que realmente você recebe esse e-mail só que assim você recebe um pop-up dentro do aplicativo quando você vende você recebe uma mensagem dentro do aplicativo não é por e-mail entendi eu vi um vídeo no youtube que os caras sacanearam o golpista viram que era eu vi que era o e-mail falso e ficou e ficou esticando mandaram esse é o vídeo que eu tenho que mais deu visualização no meu canal que eu fiz lá em 2021 no comecinho como que é você mandou o padmico é o seguinte é esse golpe eu tava num então assim só pra entender o golpe o cara faz esse esquema ninguém depositou nada o cara envia sei lá uma coisa cara um playstation 5 usado pro cara e nunca mais vai ver esse dinheiro porque eles dão um golpe em quem tá vendendo o produto é quem tá vendendo na verdade você tá vendendo aí você enviou eu mandei o playstation você mandou pra mim porque eu recebi um negócio que eu já recebi o dinheiro mas não recebi nada é então tipo você vai receber o dinheiro assim que o cara confirmar lá que recebeu tem várias plataformas o lx agora tem o lxpay na época que eu fiz o vídeo não existia o lxpay porque o golpe é o mesmo o que que eles faziam eles pediam pra você você gerar um link no mercado livre porque o e-mail fake que eles tinham era do mercado livre e aí você gerava e eles fingiam que compravam no e-mail tinha comprovante de pagamento tinha tudo e aí beleza o cara enviava o produto e já era aí eu peguei fiz um vídeo e simulei tudo isso eu postei um iphone na época era o 11 pro max na olx e filmei em 5 minutos uns 4 ou 5 golpistas me chamaram tenho interesse no produto pago a vista e tal aí eu fui filmando fui conversando com os caras e tal aí eles ó e eu narrando ó agora eles vão pedir pra eu gerar um link no mercado livre aí o cara mandava ah você tem como gerar um link no mercado livre que eu tenho crédito lá vou pagar no cartão aí ó vou gerar um link no mercado livre e vou mandar pra ele aqui assim que eu mandar o link do mercado livre pra ele ele vai pedir o meu e-mail que não precisa aí o cara fala ah manda seu e-mail que eu quero comprar com seguro pro produto chegar aqui pra mim e eu não ter problema aí eu fui mandei o e-mail pro cara aí eu falei ó dentro de 5 minutos vai chegar um e-mail aqui pra mim do mercado livre falando que eu vendi tá aí chegou aí eu mostrei o domínio do e-mail qual que era? tipo era mercado livre vamos supor não lembro muito bem agora mercado livre arroba gmail ponto com que nunca os caras vão usar isso entendeu? e as pessoas elas não não se atentam ao domínio entendeu? e aí aí beleza fechou aí eu falei ah não eu já recebi aqui vou enviar o produto aí eles mandam um Uber buscar o produto Uber entregas eles mandam um Uber aí eu dei um endereço pra ele lá na Paulista não era seu endereço? não não era meu endereço era um prédio lá na Paulista e tal e aí ele mandou o Uber lá entregar lá buscar ele mandou o Uber lá buscar aí eu fiquei enrolando o cara e fiquei filmando mostrando ó e tal e aí ah não mas você tá com você tá com o celular como que você vai me enviar? não eu vou formatar ele aqui agora vou parar de te responder porque eu vou formatar e vou entregar pro Uber aí ele ah não beleza então aí nisso demorou mais meia hora aí o Uber tá aí esperando e tal eu falei não tô descendo lá aí quando eu não consegui mais enrolar ele eu mandei um monte de de foto da privada do cocô que eu tinha feito que maravilha e aí e aí meu ele ficou louco ficou louco começou me xingar como você tá dando um golpe no golpista? me xingar é e o nome do vídeo é esse mesmo golpe no golpista e ele me mandou ah você não tem problema não aqui eu perdi só 70 reais mas olha aqui tem 3 iPhone 11 Pro Max na minha mesa aqui que eu já peguei só hoje infelizmente realmente é isso mesmo entendeu? o cara ganha muito dinheiro eles trabalham eu costumo falar que eles trabalham todo dia 24 horas por dia aplicando golpe nas pessoas infelizmente e eles ganham mesmo tem gente que me chama que perde geladeira tem gente que me chama que perde meu qualquer eletrodoméstico notebook o que mais perde é celular né porque a pessoa envia e na hora que a pessoa envia ela me chama ah Will o que eu faço? um abraço infelizmente perdeu não tem o que fazer e ela não manda por um endereço ela manda por Uber ele manda pro Uber o Uber entrega em algum lugar pra ele muitas vezes infelizmente até o Uber é assaltado também é mesmo? quando vai entregar o produto o cara assalta o cara ou não paga o cara putz infelizmente acontece muito e tem um outro um outro golpe muito aplicado na OLX que é muito interessante falar isso que é o golpe da venda de veículo que acontece muito é o seguinte eu tô vendendo um veículo meu veículo custa 50 mil você tá interessado em comprar ele tá interessado em comprar e ele é o golpista ele entra em contato comigo e fala oh Will eu tô interessado em comprar o seu produto aí conversa com você joga você pro WhatsApp e tal pede pra você enviar mais fotos do carro pra ele que seja e tal você envia porque você quer vender e aí beleza ele fala eu vou comprar o seu carro porque eu tô com uma dívida com o meu sócio e quem vai ver o carro é o meu sócio mas é o seguinte você não fala nada de preço pra ele você só olha o carro porque você vai acertar comigo eu que vou te pagar então ele vai ver o carro pra ver se ele se agrada se ele se agradar eu vou comprar o carro pra ele entendi até aí você fala não, tudo bem e aí o que ele pega ele pega as fotos do seu anúncio ele pega o seu mesmo anúncio e ele faz um novo anúncio com o seu carro custando 30 mil e aí o sócio dele que vai vir ver o seu carro na verdade é a vítima vocês dois são vítima você que tá vendendo e o cara que vai vender seu carro porque ele ofereceu o seu carro a mais barato a 30 mil e aí ele pega e fala pro cara assim ó, o seguinte mesma coisa ó, você vai ver o carro lá é com o meu sócio você não fala nada de valor com ele só olha o carro só olha o carro se você gostar você fala comigo aí beleza os caras vão ver o carro os caras não se conversam porque o cara já entrou na mente dos dois porque assim não tem como você ir ver um carro e você não perguntar pro cara o preço não conversar com a pessoa infelizmente acontece muito aí o cara vai lá vê o carro tudo ah não, beleza gostei do carro vou querer aí o golpista que tá intermediando ele marca com vocês no cartório aí vai eu e vai o cara no cartório eu o dono do carro e ele aí o que ele faz ah, nós já estamos aqui no cartório e tal ah não, beleza vou te mandar o pix aí aí o cara manda um pix falso de 50 mil e aí o cara vai e manda o pix de 30 mil pra ele na hora que o cara manda o pix de 30 mil pra ele ele já bloqueia e some no mundo mano e aí tem duas situações que sempre aparece pra mim a que menos acontece é quando a pessoa entregou o bem porque querendo ou não o cara tá comprando entendeu aí o cara já passou pro nome o cara foi embora com o carro e o pix não caiu ainda quando porque é um compromisso falso eles fazem aquele pix agendado e a pessoa não se atenta não esperou o dinheiro cair o carro já foi embora reconhecido firma porque depois o cara cancela esse pix exatamente depois o cara cancela o pix ou então o que mais acontece é o cara que perdeu o dinheiro porque o cara falou não, não caiu 50 mil aqui pra mim ainda só vou liberar o carro quando caiu 50 mil e aí a maioria das pessoas perde é um valor alto 20, 10 mil 30 mil cara e infelizmente acontece muito viu um produto muito barato muito mais barato tem algum esquema no mercado livre tem muito isso tem muita muito cara que tem aquele que não vendeu nenhum produto vendeu pouco tá com aquela sem nenhuma avaliação boa e tem um produto que você tá vendo em todos os lugares tá um preço e lá tá muito barato é o simples não tem almoço grátis é, não tem almoço grátis de certeza que você vai comprar vai cancelar aquela compra e depois pedir pra você negociar com ele e pagar direto por outro porque é óbvio aquilo lá não tem como um eletrodoméstico novo tá custando um terço do valor o tiktok tá infestado disso quase que osas propagando o tiktok é algum móvel que é tipo dois mil reais e lá tá duzentos é um tênis mas aí como que é aí o cara quer comprar esse móvel o que vai acontecer por exemplo eu vi o último agora que eu postei foi do balde de Nutella o balde de três quilos de Nutella ele custa digamos que é cem reais aí lá diz que você vai comprar dois por noventa reais dois de três quilos entendi aí tem um site lá se a pessoa clica compra no site nunca vai receber o produto é Nutella é tênis é tem uma mesa inteligente que tá rodando muito que carrega o celular só de você encostar a mesa destrava com o teu com o teu digital e tal eu fui pesquisar no AliExpress a mesinha tava dois mil reais e lá tava vendendo por duzentos então a pessoa não se atenta pelo preço e essas plataformas que você faz a compra não é nenhuma plataforma segura segura né é um gateway de pagamento normal você vai lá e passa o cartão se tiver limite aprova e tem o dropshipping também que não é ilegal mas é imoral o dropshipping o que é isso dropshipping é o cara cria uma loja no Brasil fingindo que é a loja que os produtos estão no Brasil só que ele tá comprando da China você compra achando que tá comprando do Brasil mas você tá comprando do chinês só que você tá pagando três vezes mais pelo produto pelo mesmo produto que tá vindo do mesmo lugar você ia pagar três vezes só mudou o link eles costumam as pessoas fazem dropshipping se justificar ah mas eu tô revendendo o produto eu tenho que ter lucro você não tá revendendo você não comprou o produto com o estoque você não tem o produto quem tá te enviando o produto é o fornecedor que envia direto pro cliente e eles tem essa coisa ah mas não é ilegal ah o que eu estou fazendo é legalizado você está falando besteira você é invejoso mas não é é uma coisa que não é ilegal mas é completamente imoral você se esse refrigerante custa cinco reais lá no Aliexpress ele o cara que tá no Brasil ele não tem esse refrigerante você tá comprando achando que tá comprando aqui mas você tá comprando aqui entendi era muito mais fácil você comprar direto da China e pagar um terço do valor manda aí Lênis a Yasmin tem uma pergunta aqui pra fazer vem cá Yasmin lá vem foi enganada Yasmin foi enganada Yasmin fui então manda como é que faz pra gente identificar um site falso porque meu pai pediu pra comprar umas ferramentas e eu comprei e eu nunca recebi a da ferramenta também tem no TikTok é? como que é? é eles colocam uma ferramenta que custa dois mil reais uma maleta de ferramentas aí eu pesquisei e vi que a ferramenta era no TikTok era duzentos reais e a maleta de ferramenta custava dois mil então só pelo preço eu já vi que era falso eles colocam lá eles criam uma gama de perfis falsos pra dar credibilidade não eu comprei chegou tudo direitinho comprei semana passada chegou até aqui no Facebook eles hackeiam perfis de pessoas que existem pra poder dar essa credibilidade à prova social e esse produto nunca vai chegar então você tem que comprar de loja confiável é o que ela perguntou de site confiável é é porque tem golpe até que você por exemplo o Extra você vai lá cria uma página do Extra igualzinha mas você vê que a URL é diferente e aí eles pagam anúncio pra ficar na primeira página do Google ali aí tem iPhone por exemplo que custa normalmente oito mil por cinco mil aí você vai lá compra mas você tem que olhar sempre ah você tá comprando no Extra na Magazine Luiza qualquer site olha o endereço olha o URL ali porque às vezes tá uma URL completamente diferente no Extra.com.br é outra coisa às vezes pode estar Extra.com.net ah tá acho que é uma forma interessante ou só .com geralmente essas empresas grandes elas tentam comprar todos os domínios possíveis pra que isso não aconteça mas o golpista vai procurar o que ela não comprou entendeu e tem uma forma tem um site chamado site confiável.com.br você coloca o endereço do site lá ah isso é legal aí ele vai te mostrar quanto tempo aquele site tem de registro se tem um nome de uma pessoa cadastrada se tem um CNPJ tem muito tem golpe que eu descobri no mesmo dia tinha seis horas que o cara tinha criado o site eu já acabei com o golpe dele entendi aí Yasmin ó já tem um é só colocar lá na busca site confiável.com.br você coloca o link do endereço lá e se não colonarem esse site pra enganar o pessoal também e outra primeira coisa o crivo mais importante é você ver o valor do produto é só você pesquisar na internet quanto custa aquele mesmo produto se naquele site estiver muito mais barato com certeza é falcatrula exato fala Lini ó o Paquete tem uma dúvida aqui não não eu só queria falar aqui que a gente achou por muito tempo que a Yasmin fosse um golpe putz é mesmo cara a gente não conhecia ela contratamos assim os serviços dela é uma funcionária com a colaboradora ela faz os cortes é que quem indicou a Yasmin é uma funcionária que tem um comportamento meio duvidoso sim ela é golpista certeza é uma funcionária que é claramente golpista indicou ela e nunca ninguém tinha visto ela né então a gente por muito tempo achou que fosse essa outra funcionária ela ganhava de duas formas criado perfil fake pra ganhar dois salários mas não a Yasmin existe ou pelo menos é uma pessoa que tá ganhando pra fingir que é a Yasmin é pode ser um holograma ultra realista é exatamente e a Isa continua dando golpe na gente até hoje né e a gente cai todo mês fala aí Lini ó o Alan Santos falou aqui como é que ele faz pra parar de receber ligações de promoções telemarketing e tudo mais isso é um saco cara é ó de telefone eu acho que é mais enche o saco né é você pode cadastrar o seu número na Anatel Anatel tem um canal lá que você pode entrar no site lá vai ter o se eu não me engano o nome é Não Perturbe e aí você cadastra lá o seu número pra você não receber ligações de telemarketing só que é muito difícil hoje porque as ligações de telemarketing eles estão usando um número de celular pra ligar porque assim a empresa que é de telemarketing mesmo e de cobrança a Anatel meio que obrigou elas a usar o 0303 antes do número e aí as que querem estar dentro da lei elas usam mas assim empresas de cobrança empresas de telemarketing elas estão usando um telefone celular pra ligar então não tem muito o que fazer infelizmente tem que ficar bloqueando e cada vez é um número diferente o Anatel recebe até hoje cobrança qual é o nome? tem um cara chamado Rogério ele tá devendo uma tinha financiado uma ecossport em 2013 em 2019 e ainda me ligam até hoje falando que tá devendo ali que tem que pagar não adianta você falar que não é que já falei que não sou isso eu consegui resolver através da Anatel porque me ligavam também um tal de Alair da Claro que ficava devendo e aí eu entrei em contato com a central de atendimento da Claro peguei o número de protocolo porque era muita ligação mesmo eram umas 10 ligações por dia bom eu que tô devendo mesmo eu tenho outra estratégia qual que é? eu programei meu telefone de só receber chamada de quem tem na minha lista dá pra fazer isso? dá no próprio telefone tem como você fazer o cadastro lá fazer a configuração então se você eu não te tenho na minha lista de amigo que eu não quero receber tua ligação não te conheço então nem toca mas quando eu fazia live virava conteúdo então me ligavam lá fingia que era o Rogério falava não mas é que minha mulher me traiu eu tô devendo aí a galera rachar o bico ali então serviram pra alguma coisa então mas resumindo aí eu peguei o protocolo da Claro abri uma reclamação na Anatel e aí eles realmente pararam de ligar depois que eu abri a reclamação na Anatel falando que eu não era o Alair aí resolveu meu Deus fala Lenis ó o Fábio Mantovani aqui o nosso Fabião ele perguntou se aqui alguém conhece a Brasino ou o Brasino é o Brasino eu descobri eu descobri essa Brasino peraí peraí qual que é o lance eu não entendi é porque essa Brasino é uma casa de apostas que aparece no site pornô só que eu só anuncio só anuncio no site pornô porque o site pornô é o clique mais barato o lugar mais barato que você tem pra anunciar a questão é que quando vendem opções binárias como investimento não é investimento é um site que você tá apostando se o gráfico vai subir ou vai descer a única diferença é que no cassino você aposta se vai dar branco preto ou vermelho lá você vai apostar se vai subir ou se vai descer o gráfico mas no final das contas o que acontece tem várias denúncias já que eles forjam o resultado do próprio gráfico e outro ponto também é que quando você ganha você ganha 80% do que você aposta e quando você perde você perde 100% então a tendência é que você vai perder dinheiro mesmo exato então você quer você quer investir o dinheiro você aprende abrir uma conta numa corretora analisar uma ação um fundo imobiliário pra investir e não ficar tentando ganhar dinheiro em plataforma de opções binárias que isso não é investimento nem que a pessoa queira comprar o próprio ativo ali ou abrir uma ordem vendida ali pra querer fazer um trade e não acredito que trade você vai perder dinheiro também mas você tá comprando o ativo é na opção binária você só tá apostando entendi fala Aline ó o Jairo ele pediu pra vocês comentarem sobre um vídeo de vocês que é que vocês ensinam dos gêmeos que vocês ensinam a pessoa a se reorganizar financeiramente a sair das dívidas em seis meses vocês puderem pode comentar aí ah então nós fizemos o vídeo ali falando que em seis meses você não vai conseguir quitar todas as suas dívidas mas a gente fez uma organização financeira então a pessoa tem que vou dar o meu caso aí que era um quando eu quebrei mesmo cara teve uma época que eu tava pagando um cartão de crédito com outro cartão aí quando quebrou mesmo eu fiz acordo com os caras dividindo uns 100 exato você tem que fazer isso é chegar pro cartão e falar não consigo pagar divide não sei quantas vezes exato porque a taxa de juros do cartão normalmente ali é absurdo é absurdo vai ser sei lá 12% 13% até mais ali ao mês geralmente 14% ao mês e aí você vai pagando só o mínimo que o negócio vai crescendo vai crescendo então você tem que trocar a tua dívida que é cara por uma dívida mais barata que você consiga pagar com a sua renda ali pra sua dívida diminuir conforme o tempo passa não aumentar então acho que o principal é isso é e tem casos também que pô sua dívida já tá muito grande às vezes vale a pena você não pagar durante um tempo começar a juntar o dinheiro ali pra depois renegociar essa dívida então é uma opção que também pode acontecer que pode valer a pena e aí mas você já começa a falar sobre esses 6 meses então o principal é a pessoa não você vai acabar com as suas dívidas em 6 meses mas você tem que renegociá-la de uma forma que a parcela que você vai pagar de todas as dívidas somadas caibam no seu orçamento e caso não caibam melhor você parar de pagar um tempo aí e esperar uma renegociação até que funcione pra você é porque o que vai acontecer o banco se ele vê que você não tem condição e você não vai pagar de forma alguma ele prefere receber menos do que não receber nada então se você ficar se você não tem a menor condição de pagar não tem mesmo renegociando você para de pagar e depois faz um acordo com o banco entendi mas no caso de imóvel você perde o imóvel né é de imóvel aí realmente não vai ter como o imóvel é com garantia com cartão de crédito é acho que é praticamente impossível eles tirarem algum bem seu então você para de pagar e depois você negocia essa dívida entendi Lenny eu vou fazer um xixi manda aí é vamos lá o Wander Gabriel ele pediu também pra vocês gêmeos falarem sobre o robô da Day Trade que é do Banco Indy é do Banco Inter é golpe também ou não? esse aí eu não vou falar que eu não conheço não o robô de Day Trade do Banco Inter mas se for não for do próprio Banco Inter é certeza que é golpe é e se for do Banco Inter a real é que no longo prazo no Day Trade aí a maior parte das pessoas perdem dinheiro e eu não faço Day Trade não recomendo que ninguém faça Day Trade também o Flávio Vitório ele falou pra vocês falarem também dos golpes de TV Box que te oferecem milhares de canais gratuitos e aí você compra e quando chega não esse aí eu não não conheço não de TV Box eu sei que a TV eu sei que eles oferecem pra afiliados pra tipo virtualmente mesmo acesso como se fosse uma Netflix pirata ah então é pirataria o caso é tem uma TV Box que na verdade não tem um Box tem um acesso a uma plataforma quando se fosse a Netflix pirata na verdade o TV Box é um eles vendem um sinal via satélite né então tem um um receptor e aí através desse receptor ele capta os sinais via satélite que é os canais de televisão tanto aberto como fechado e aí eles vendem uma assinatura mensal geralmente é barato 30, 40 reais eu já comprei pra testar e o meu funcionou então assim se com certeza deve ter algum golpista vendendo mas assim o que eu comprei pra testar funcionou e eles falam lá numa brecha na lei que não é ilegal tanto que o o governo não conseguiu proibir isso ainda mas a Anatel tinha tinha falado que ia mas não conseguiram porque tá funcionando ainda mas a real é que por exemplo se tem sei lá séries da Netflix que são originais tem séries de plataformas de streaming que pagaram pelo direito eles conseguem colocar lá eles colocam lá e eles não pagaram pelo direito né então acaba se tratando de pirataria é fala Lenis acho que foi uma pergunta sua porque você queria assinar essa parada tem que pagar fala aí o Flávio aqui também pediu pro Will se ele pode falar sobre o golpe do Luva de Pedreiro lá que se envolveu no esquema de golpe do Luva de Pedreiro o que aconteceu? golpe do Luva de Pedreiro você sabe o que é ou não? não eu sei que é o seguinte o Luva de Pedreiro ele saiu do empresário lá que era o Alan Jesus e depois foi comprovado que não foi nada daquele show que aconteceu na mídia ah é? é que o Alan Jesus ele não não é desonesto e tudo mais depois foi comprovado isso e tal tanto que o Alan Jesus continua trabalhando aí tudo mais com credibilidade e aí ele foi lá pra pros outros empresários dele pra divulgar uma casa de aposta porque assim o o Alan Jesus ele não fechava nenhum contrato com casa de aposta o Alan Jesus fez o cara ir fazer um 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 foi pra Pepsi o moleque foi pra Amazon entendeu? então hoje o moleque tá divulgando a loja de arma um negócio completamente diferente então assim quando ele tava com 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 Alan Jesus o cara fazia publicidade milionária pra Amazon fazia pra Pepsi e agora o cara tá divulgando casa de aposta e hoje tem o Luva Bet que eu acho que é uma casa de aposta do próprio Luva de Pedreiro é é isso mesmo uma casa de aposta com o próprio nome que é Luva Bet que é o Luva Bet e e saiu ele fazendo várias publicidades por exemplo de loja de arma então o povo fala que ele ele declinou muito né então a história não é o que venderam pra gente exatamente a história não é o que venderam o buraco é mais embaixo e aí todo mundo compra a versão que é vendida e já detonaram o empresário a toa exatamente porque o cara meu o cara foi muito detonado na época foi muito detonado foi muito detonado e tanto que meu o cara conseguiu comprovar na justiça que não era nada daquilo e o cara tá em alta até hoje empresariando vários jogadores de futebol porque ele é o o ramo de atividade ele é mais é atleta e os influenciadores que ele tá tá como é que fala gerenciando é empresariando é empresariando os meninos tão em alta também entendi tem 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 alguém que você conhece que você saiba que tá com ele tem tem um que é do tiktok o moleque tem 20 mais de 20 milhões de seguidores no tiktok e no no instagram tem 5 milhões esqueci o nome do menino agora depois eu tranquilo tranquilo fala o Henrique aqui pediu pro Guga comentar sobre um vídeo dele que fala da investigação da encomenda secreta ele falou já da encomenda secreta deixa eu achar aqui o João Macedo ele também comentou a respeito do golpe que o Vilala já falou aqui que ele mandou um super chat só pra mencionar aqui que é do mercado pago de lojas que se passam por outras lojas o meu não foi isso a loja se passou por outra loja não o seu foi mais que ele queria te tirar da plataforma esse da loja como que é são lojas que se passa por outra loja e vende a mercadoria e recebe pelo mercado pago e te garante isso que o vendedor só vai receber quando você informar o mercado livre que você recebeu o produto e tá tudo certo agora quando você faz o pagamento e os caras rapam fora foi isso que aconteceu comigo pelo mercado pago mas aí é fora do mercado livre fala o Vini Pereira ele mandou aqui essa galera tem um trabalho essencial e merece reconhecimento parabéns estou muito feliz com o resultado do papo de hoje porque ele vai ser recortado vai ser visto por muita gente que vai deixar de cair em golpe por causa de vocês cara isso é um trabalho muito bom cara muito bom e aqui como tá concentrado né a gente tá falando de vários casos fica sendo uma fonte de referência pro pessoal se ligar e até nos comentários também a galera coloca que golpe que caiu coisas novas porque esse vídeo vai ficar pra sempre então a galera vai alimentando esse vídeo nos comentários das coisas novas que foram aparecendo né mas vocês vieram aqui e eu não dei o golpe em vocês qual é o golpe que eu sempre dou nos meus convidados aqui Lene quando eles chegam qual é o golpe o Vilala ele é interesseiro é o golpe do interesse eu peço pros meus convidados me darem presentes inúteis vocês trouxeram meus presentes trouxemos aqui trouxemos um porquinho que a gente fala de investimentos mostra aqui nessa câmera de cima aqui fala de dinheiro então mais pra lá deixa eu ver aqui aí vira ele mas vocês nunca deram o golpe de um beijar a namorada do outro não e fingir que era não né mas no prézinho a gente foi na festa junina ali e aí a par a companheira do lado ali acabou trocando no meio da dança que ele confundiu sério o Vil trouxe eu trouxe eu trouxe um teclado aqui ó funciona funciona ah então não é inútil é inútil pra mim porque eu não uso mais mas esse teclado aí é o teclado que eu levava em todos os lugares é o teclado que eu pegava os golpistas ele tem um valor sentimental ele tem é eu trouxe pra vocês que vocês merecem porque esse teclado aí foi o que eu eu peguei muitos golpistas com esse teclado aí já tem até uma parte de teclado lá ao pendurar lá em cima além desse característico de alguém que vocês nos daram ou algum golpe que vocês teve o golpe ontem que eu revelei uma bomba relacionada a rifa essas cara tem rifa pra caramba no instagram como que é o lance cara o da rifa é o seguinte tem muita gente que faz rifa honesta assim como o Il também faz pra você rifar alguma coisa você precisa vender todos os números que aí você vai garantir que quem comprou vai receber aquele produto vamos lá como que é uma rifa tipo você tem um vai rifar o que? vai rifar essa garrafa aqui um playstation um playstation é uma coisa nova é uma coisa nova sempre ou não? pode ser eu vou explicar porque como eu estou fazendo a do meu carro então eu vou explicar como funciona é o seguinte tem o meu carro que ele é usado só que em ótimo estado e eu estou fazendo a rifa dele então são 100 mil números e a rifa é baratinha custa 1 real e 19 centavos no final vai dar 120 mil aproximadamente entendi fora os custos que eu vou ter cobre o valor do carro cobre os custos e você ganha um chorinho em cima entendi certo? e para eu rifar o carro eu preciso vender todos os números porque senão eu vou ter prejuízo claro e por exemplo os sorteios eles são realizados pela loteria federal que é de quarta e sexta-feira para você não por exemplo o seu primo é sorteado exatamente é então mas por exemplo assim vamos supor eu não impede de você ser meu amigo aparecer todo dia no story comigo e comprar a minha rifa entendi se você for sorteado pela loteria federal você vai ganhar entendeu? mas aonde que entra o golpe? porque a loteria tudo bem vai fazer o sorteio dela não tem problema algum só que na hora que você compra o bilhete você não está comprando da loteria você está comprando o bilhete do Will está comprando o bilhete do Guga então o cara não consegue vender os números todos não está nem aí para vender os números todos aí quando dá um número porque ele não tem intenção de entregar o produto não é porque se alguém se aquele número sorteado ninguém comprou o número ele vai lá e compra o número porque a rifa é dele mesmo ele arruma um laranja para comprar todos os números porque o dinheiro vai voltar para ele mesmo como que eu descobri? o Babau Guimarães que é cunhado do Carlinhos Maia ele está fazendo uma rifa que é o irmão do Lucas Guimarães? então o que acontece? que susto cara ele faz rifa toda semana e ele sorteou duas bis aí começaram a desconfiar porque a menina que ganhou a rifa estava presente na festa do São João deles do Carlinhos Maia a menina que ganhou estava na casa do Babau Guimarães quando a polícia foi lá por causa do som alto apareceu a imagem dela lá o pessoal começou a desconfiar como é que a amiga do cara ganhou a rifa mas até aí tudo bem igual eu falou pode acontecer só que aí que viram que a outra amiga dela outra pessoa que tinha ganho era amiga dessa outra então já eram duas amigas e além disso tinha uma amiga de uma assessora dele que tinha ganho então já eram três amigos que ganharam a rifa aí começou a ter esse burburinho como que duas amigas e era muito número e estava na festa geralmente geralmente são 100 mil números né tá pô é coisa pra caramba então como que as duas as duas amigas que ganharam as duas estavam na festa as duas estavam na festa privada na casa dele então tipo a pessoa ganhou a rifa foi na casa dele fazer o que mas aí ficou só por isso mesmo eu não tinha como provar que aquilo ali era fraude é uma coincidência absurda vai gerar vai gerar desconfiança vai mas como é que eu descobri que de fato era fraude ele não vendeu as rifas todas dá pra saber isso? ele não vendeu todos os números todos os números mas dá pra saber isso? não eu descobri depois aí deu o sorteio o que aconteceu? como ninguém ganhou ele foi atrás de uma pessoa pra ganhar aí o sorteio foi sete horas da noite quando foi sete e quarenta a mulher comprou doze mil e novecentas cotas que dá em torno de dezesseis mil reais ela gastou dezesseis mil reais pra ganhar duas bis e como que descobriu isso? onde ela comprou? então aí que teve o nome dela ela comprou dentro do site da rifa dele o site é dele onde você compra o bilhete aparece o nome da pessoa aí ele mostrou quem ganhou que foi Caroline alguma coisa através do nome dela eu descobri o CPF e entrei dentro do site dele que dá pra conferir as pessoas que compraram aí eu descobri que ela tinha comprado doze mil e novecentas cotas e no vídeo ela falava ele pergunta quantos números você comprou? aí a menina respondeu eu comprei cinquenta cinquenta reais ela fala cinquenta cotas aí quando eu olhei dentro do site ela tinha comprado doze mil e novecentas cara e ela comprou depois que já tinha rolado o sorteio da loteria federal entendeu? o sorteio foi sete horas ela comprou sete e quarenta e sete não tô alegando nada mas se o cara compra a própria rifa ele tem que pagar imposto em cima disso ele tá só alegando imposto também? não, mas ele comprou no nome da laranja, né? é, mas tipo ele comprou no nome dela só que no final das contas tem que pagar imposto sobre essa rifa ali, né? de alguma forma e ele tá comprando muitos números ali ele vai ter que pagar imposto sobre o que ele tá colocando ele vai ter menos dinheiro no final das contas, né? é, mas na verdade não saiu o prêmio mas ele entrou dinheiro pra ele das pessoas que compraram é, sim, entrou é, é mais um mas qual é o golpe? o golpe é ele não dá bis pra ninguém ou dá pra amigos? não, se de fato o número sorteado alguém tiver comprado ele vai entregar porque a pessoa tá com o número pô, eu comprei esse número paguei ah, e se tiver se for o número que não foi sorteado ele vai arrumar um comprador pra aquilo vai arrumar um vencedor entendi ah, ele vai arrumar um primo um amigo então o golpe é quando não vende todas as isso e se vender tudo e a pessoa não entregar? também é golpe mas aí a pessoa vai ter com processo vai ter muito dor de cabeça então quando o cara faz muita rifa uma em cima da outra tem que desconfiar porque o Will já tá aí vários meses pra conseguir vender os 100 mil dele pra ele conseguir sortear ele só vai sortear depois que vender todos ah, tá porque quem comprou vai ter que receber aquele produto e agora no caso dele não, ele vende algumas e o que não vendeu se não vendeu é lucro porque ele vai comprar de volta e aí eles fizeram todo um show na internet e aí depois o Guga conseguiu descobrir através de a gente tem amigos que ajudam nós nós temos hackers temos várias pessoas que nos ajudam também por trás e aí descobriu que ela comprou os números depois que houve o sorteio da Loteria Federal entendeu? o que o cara deveria ter feito? o cara deveria ter adiado falar pessoal não vendi todos os números o sorteio vai ficar pra semana que vem todo mundo entenderia mas o cara fez não o cara vendeu vamos supor lá 80 mil números e aí não saiu o número ou seja ele deu meio relativamente uma sorte de não ter saído aí ele foi depois que ele viu o número que saiu ele comprou todos os outros números no nome de uma laranja vai comprando em lote até sair o número que não tem como você escolher o número que você quer comprar ah, entendi agora porque comprou podia só comprar o que saiu ela comprou 6 lotes esses 6 lotes que deu esses 16 mil reais entendi cara, que doideira e pô, tem rifa pra caramba aí depois disso o Babau Guimarães tirou o site da rifa do ar apagou o vídeo das meninas que haviam ganho as laranjas ele apagou os vídeos e bloqueou os comentários das fotos entendi tem mais algum caso aí que vocês queiram comentar algum golpe alguma coisa experiência pessoal tem os golpes das empresas que abrem e reabrem como assim? tipo o óculos da Virgínia o Baiká a marca fez uma linha exclusiva de óculos com o nome da Virgínia então no começo eles entregam os óculos aí depois eles param de entregar quando tem muita muita reclamação eles trocam de nome e continuam dando golpe começou com a LBA Shop que era a marca de óculos mesma coisa óculos baratinho 30 reais eles pagam várias influências pra fazer divulgação é, quem fazia da LBA era a GK aí vende pra caramba aí essa mesma pessoa que dona da LBA quando começa a dar muito ruim de não entregar eles fecham e abrem outra com outro nome e assim continua então tem até grupo de instagrams de pessoas lesadas por essas empresas tem uma também que é de quando fecha não consegue mais eles não entregam mais eles continuam vendendo sem entregar é, baseado na credibilidade dos dos influencers então desde o começo do papo que eu tive contigo eu falei que os influencers são os grandes responsáveis pela maioria dos golpes porque sem eles porque eles dão essa carga de veracidade tanto a Blaze quanto o aplicativo de renda extra quanto produtos que não entregam a grande câncer as pessoas que divulgam são os influencers que divulgam pra grande população entendi mais alguma coisa Will? Gêmeos? não, acho que é isso foi isso ah, então o golpe que tá acontecendo em todo o Brasil também seja pessoa grande ou pequena é aquele golpe que eu falei pra você que é aquele quando eles roubam o seu número de telefone na operadora porque assim uma hora pode acontecer com qualquer um porque eles não vão mais colher o número do Vilela não o Vilela vamos supor que você é o cara que trabalha lá dentro da operadora de celular você ganha lá seus dois pau dois pau e meio por mês eu sou golpista eu pego e falo assim pra você Vilela, é o seguinte se você me der dez chips aí de dez clientes eu te dou dez mil reais mil por chip ah, você me dá mesmo? eu te dou tô aqui no Pix já mandei você é obrigado me dar agora dez chips porque eu já te mandei os dez mil e aí você que é um funcionário lá da operadora você tem acesso ao sistema você vai por exemplo e cancela o chip do cara e dá o chip pra ele e junto com o chip vai todo o cadastro então o cara vai saber seu nome vai saber onde você mora e vai saber o seu e-mail e aí com isso ele vai pegando suas coisas e através das suas coisas ele vai extorquindo sua família vai extorquindo seus amigos e se você tiver seguidores não importa quanto ele vai extorquir seus seguidores vai fazer aquelas tabelas de Pix que os meninos falaram vai falar ó, amigo meu tá mudando vai pra Portugal e tá aqui os móveis isso, direto e infelizmente ainda muitas pessoas caem e esse golpe tá desde o começo de 2021 infelizmente muitas pessoas caem pela promessa do dinheiro fácil tabela Pix mande 100 e receba 1000 eu fiz já já fiz 4 vezes como assim? o que que é isso aí? é uma tabela que aparece assim ah, se você mandar 100 reais pra pessoa ela vai te devolver 1000 em 2 minutos aí falam que é um investimento no exterior falam que é um tipo de investimento a gente já caiu umas obviamente a gente caiu pra gravar o conteúdo mas já foram umas 4 vezes ali e aí o cara só meteu dinheiro urubu do Pix tabela do Pix aí tem assim que vão te dar uma conta do Nubank com saldo ah, vou te dar uma conta do Nubank com saldo aí a gente vai lá e pergunta pro golpista ué, mas se você tem uma conta com saldo aqui tá me vendendo uma conta de 1000% não é mais fácil você transferir o dinheiro pra tua conta? é aí o cara não, é porque eu não posso transferir eu só posso vender mesmo ah, claro faz todo sentido e assim essa quadrilha é uma quadrilha organizada e eles são muito inteligentes porque se eles conseguem pegar vamos supor você tem uma loja sua loja de roupa sua loja de tênis você vende produtos originais no Instagram sua loja lá tem 200 mil seguidores eles não vão aplicar a tabela de Pix no seu Instagram eles vão vender os seus produtos eles colocam lá ah, a camiseta custa 300 reais só hoje por 149 no Pix entendeu? muita gente eles pegam muita gente ó, eu recuperei uma conta de um empresário de Sorocaba ele tem uma loja de tênis muito famosa lá loja física e o Instagram dele era muito engajado com 200 mil seguidores só que ele nunca vendeu pelo Instagram era só pelo site ele apenas fazia as ofertas lá e vendia pelo site produtos originais com marcas Nike Jordan marcas de skate e tal só que ele só vendia no site aí os caras invadiram os caras ficaram uma semana com o perfil dele até ele me achar os caras ficaram uma semana com o perfil dele os caras conseguiram levantar 250 mil reais em golpe só vendendo produto e a credibilidade do dono da loja acaba indo exatamente exatamente só que assim se ele pega um influenciador que é muito grande no story ele levanta milhões porque infelizmente muitas pessoas vão cair teve da Camila Ferreira que é ex ex do Primo Rico aí hackearam o Instagram dela colocaram a tabela do Pix mas não colocam só a tabela colocam a tabela aí colocam uma foto dela que ela tirou no espelho e colocam uma legenda pra parecer que a pessoa ainda tá utilizando vai no arquivo deve ir no arquivo aí coloca como se ela tivesse tirado o print da tela dela com a tela de fundo é a foto dela e a notificação ah caiu 10 mil aqui pra passar a maior credibilidade possível pra galera acreditar que confia nela e depositar ali a gente tentou chamar o perfil dela e estavam caindo tanto nesse nesse golpe da tabela do Pix que simplesmente mandaram depois de um tempo no story ah não tá dando tempo de responder ninguém é só mandar o Pix pra é só mandar o comprovante pra mim que eu vou devolver porque não queriam nem mais conversar com as pessoas de tantas pessoas que estavam caindo imagina quanto quanta grana que os caras não fizeram é então e infelizmente isso é acaba com a vida da pessoa porque assim vamos supor quando você tem o seu perfil invadido certo um monte de seguidor seu infelizmente vai cair porque as pessoas elas não tem conhecimento infelizmente elas vão cair no golpe elas vão denunciar o seu perfil as pessoas que já conhecem vão denunciar o seu perfil pro seu perfil cair vão ficar denunciando e muitas vezes o perfil é desativado pra você recuperar então assim sempre quando os meus seguidores eles já sabem que eu oriento eles quando você vê alguém que você gosta um influenciador não denuncia o perfil dele porque depois ele vai tentar recuperar e muitas vezes aquilo é a ferramenta de trabalho dele e vai cair o engajamento dele ele vai ficar bloqueado de postar várias coisas ou pior o perfil dele vai ser desativado o que acontece muito e eu recupero o perfil no mesmo dia o cara me acionou lá eu recupero então assim mas pra recuperar o perfil é muito mais caro do que se você se protegia antes então hoje eu faço esse trabalho de prevenir blindar as pessoas pra que isso não aconteça com elas mas se acontecer eu recupero também hoje infelizmente hackearam o youtube da gr6 e estavam apagando todos os vídeos dela lá então e como que entraram cara canais grandes aí né david jones uns canais muito grandes o do do peter também do peter do peter foi um dos primeiros e aí como que os caras conseguem parece que foi foi o negócio de ver uma prévia do filme né é ou as vezes os caras mandam as vezes os caras mandam um link de publicidade pra você querem te contratar pra fazer uma publicidade no canal aí eles te mandam um link aí você fala ó nesse link aqui vai ter o arquivo que a gente quer com que você fale e tudo mais aí você acaba clicando é um um programa que vai invadir a sua o seu computador e vai invadir o canal entendeu tem uma forma de se proteger disso que é você não você ter outra conta que coloca como administradora desse canal e você não acessa essa conta própria do seu canal em lugar nenhum só usa o administrador pra postar vídeo pra fazer as postagens normais ali como? por exemplo você tem o seu canal você loga no seu e-mail lá por exemplo do inteligência e você loga lá pra fazer a live pra postar os vídeos tem a opção de você colocar outro perfil como administrador pra fazer as postagens a live programar tudo e aí você usa esse perfil como administrador e não usa o seu mas nunca mais troca a senha lá coloca uma senha super forte porque caso você seja hackeado ou aconteceu alguma coisa você só pega o canal principal tira aquele como administrador vão hackear o administrador aí você tira o administrador como administrador do seu canal pela outra conta e acabou é uma forma boa de se proteger disso não usar a conta principal e nesse caso como que vai recuperar por exemplo desse canal que você falou do youtube o canal do youtube eu entro em contato com o youtube numa área específica que é de recuperação eu tenho um gerente da nossa conta então eu falo direto com ela é o caminho mais fácil é o caminho mais fácil mas assim a grande maioria das pessoas não tem acesso a um gerente de contas mas esses canais grandes deviam ter também eles recuperaram pelo gerente mesmo foi pelo gerente então eu estava conversando com a GR6 hoje aí eu vou ver se eles tem um gerente de contas se eles tiverem eu mesmo converso com o gerente de contas dele e recupero o canal pra eles mas a maioria das pessoas que eu pego elas não tem um gerente de contas aí é mais complicado aí eu entro em contato com o setor responsável do suporte do youtube e consigo fazer a recuperação hackear o meu face cara pra recuperar mano eu acho que demorei uns 4, 5 meses e até hoje ele está zoado de alcance não o facebook é muito a página você está falando é porque é a nossa página minha página pessoal então você viu como como eles prejudicam depois que você recupera a gente coloca vídeo não tem mais alcance e o facebook é um a plataforma que é mais difícil de você conseguir relatar um problema porque não tem suporte o youtube primeira coisa que eles fazem é deletar todos os vídeos pra eles subirem alguma coisa de criptomoeda lá e tudo mais o youtube ele tem os analistas eles conseguem voltar todos os seus vídeos vamos suor seu canal foi dois dias que foi hackeado aí eles voltam de dois dias pra cá tudo que tinha no seu canal eles conseguem fazer isso o facebook já não caramba cara e o o insta também é meta né mesma coisa é então as pessoas acabam me contratando porque não tem suporte cara que absurdo e eu como eu trabalhei na área de prevenção a fraude por 12 anos eu tenho expertise pra recuperar então eu consigo recuperar em pouco tempo então por exemplo o que hoje em dia existe muitos recuperadores de conta porque como surtiu esse boom de redes sociais invadidas surgiu muita gente que recupera também só que eles recuperam da forma normal do instagram forma normal se sua conta for hackeada você mesmo pode tentar recuperar que você faz lá um reconhecimento facial pra recuperar sua conta só que esse reconhecimento facial os golpistas eles já aprenderam a burlar isso pra que você não consiga fazer esse reconhecimento facial porque eles ficam estressando lá o aplicativo eles descobriram que se eles estressarem o aplicativo você não consegue fazer o reconhecimento facial então quando eles estão em poder da sua conta ao mesmo tempo fica outro cara estressando o aplicativo pra você não conseguir recuperar cara que é e eu não sei pra onde vai parar né porque a gente tá cada vez mais dependente das redes sociais e da internet na na pandemia deve ter estourado muito mais os casos de golpe porque foi todo mundo pro virtual né as compras no virtual deve ter crescido pra caramba o Brasil infelizmente é o povo que mais toma golpe no mundo é mesmo infelizmente é o país que mais sofre com estelionato no mundo você sabe por que se tem algum tipo de é o Brasil e o México eles ficam competindo ali em primeiro lugar por que porque muita gente querendo porque muita gente querendo as coisas fáceis exatamente muita gente acreditando em papai noel na internet e na pandemia deu um boom de golpe porque os golpistas eles descobriram que na internet é muito mais fácil eles aplicarem golpe e ficar impune entendi e mesmo com um monte de prova eu já gravei mais de mil vídeos a maioria deles eu provo que o influenciador está aplicando golpe não acontece nada ainda me chamam de invejoso provado por A mais B que foi um golpe não acontece nada nada eles continuam aplicando o golpe da mesma forma sabe por que? porque vocês não processam um influenciador já existe jurisprudência para isso e os maiores influenciadores do Brasil já perderam um processo para seguidor comum que não Virginia teve que pagar um iPhone para o seguidor é? por causa disso de rifa ou não? porque ela divulgou uma loja de iPhone e a loja não entregou mas quem divulgou foi ela então ela tem responsabilidade no que divulga porque eles costumam falar que eles ah eu tenho um contrato o meu contrato é só de divulgação e a minha assessoria de imprensa é leu o contrato e falou que estava tudo certo mas não é questão de contrato igual uma vez eu fiz um vídeo da Fontenelle da Antônia Fontenelle eu mandei uma mensagem para ela não respondeu obviamente devia ter muitos directs e tal e aí eu fui eu fiz um vídeo falei olha aqui Antônia Fontenelle candidata a deputada federal divulgando falcatrua no story e imediatamente ela já me ela viu o vídeo que mandaram para ela ela já me chamou no direct Will pelo amor de Deus o que que aconteceu e tal e ela estava divulgando o renda com vídeos ah e realmente ela não sabia porque a assessoria de imprensa dela não tinha expertise para identificar que se tratava de uma propaganda enganosa mas ela foi como muito pouco muito ninguém faz isso como pouquíssimos artistas que foi totalmente humilde entrou em contato comigo falou Will por favor me ajuda não sabia tal me fala o que eu tenho que fazer que aí eu faço uma retratação você posta lá e aí ela me chamou no whatsapp pessoal dela eu expliquei para ela tudo certinho que era golpe por isso por isso por isso ela falou então Will faz o seguinte apaga aquele vídeo lá e posta outro e vamos fazer junto falei beleza ela falando é porque a minha intenção é proteger tanto as pessoas como os artistas e aí ela fez o vídeo nós postamos juntos e aí eu abri para ela falei e como eu faço para outros influenciadores e para outros artistas também falou toda vez que você receber uma publicidade pode mandar para mim que eu analiso para você para ver se você não vai manchar a sua imagem divulgando esse tipo de produto e aí agora toda vez que ela precisa ela me manda porque infelizmente assessoria de imprensa e assessoria jurídica não sabe identificar se aquele produto vai ser enganoso enquanto isso tem influência que debocha nossa cara eu e o Will já batemos muito na Bia Miranda que é ex-fazenda está no hype agora Bia Miranda é a maior divulgadora de golpe do Brasil Bia Miranda e Emily Garcia eu e o Will a gente faz vídeo falando direto dos golpes até ganhar dinheiro assistindo novela teve coragem de divulgar ela até comentou aí isso que você está falando ela debochou o nosso vídeo o que ela escreveu a gente fez um vídeo falando que ela é a maior golpista do Brasil ela botou lá ai 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 respondeu o nosso vídeo com ai 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 tem gente que segue e doa a pessoa dessa ainda né é mas eu acho que o erro não é só do influenciador que divulga e sim da pessoa que continua sendo fã mesmo sabendo que ela divulga esse tipo de porcaria né então mas às vezes o cara não acredita é as pessoas acreditam no influenciador é mas e o cara que comprou mas e o cara que comprou e foi lesado tem gente que comprou e foi lesado e mesmo assim continua idolatrando ai não continua pior que tem gente não porque aí acredita que a pessoa foi inocente ai ela não sabia que era golpista igual o Lucas Guimarães quando ele divulgou o play premiado depois ele apareceu lá ai pessoal nunca recebi tanta reclamação de um produto que eu divulgo aqui pra vocês vocês sabem que eu só divulgo coisa boa pra vocês aqui ai então a retratação não vale de nada que não vai ressarcir as pessoas a Gabi Martins também não vale de nada porque você não vai ressarcir as pessoas que foram lesadas e ai depois ele já tava divulgando de novo depois que a poeira baixou a Gabi Martins da cantora é uma das maiores divulgadoras de golpe também ganhar dinheiro curtindo foto no instagram assistindo vídeo tudo que você imaginar ai eu fiz um vídeo dela que deu uma viralizada ai ela veio no meu direct falar ai eu não sabia é porque a minha assessoria que passou pra mim pô nas publicidades ela finge que tá recebendo pics da plataforma de golpe que é uma página que eles fazem em padrão pra você colocar lá e fingir que tá recebendo pics então vários influenciadores fingem que estão recebendo dinheiro pra convencer o seguidor a comprar eu comprei um que era ganhar dinheiro avaliando roupa da China nem vendendo como afiliado era avaliando só ah você avalia gostou do look? não gostou? gostou? não gostou? e ai no final tinha um saldo ai era sei lá 300 e poucos reais e aparecia sacar ai você clicava sacar só que você não colocava achar pics não colocava nada ai apareceu ah foi sacado aqui então eles contratam um programador somente pra fazer parecendo que foi sacado pro influenciador tipo fazer igual eu fui lá e fiz depois de comprar e não recebe nada então muitos influenciadores sabem que o negócio é furado e divulga assim mesmo é porque ele foi lá tentou fez o passo a passo não recebeu nada e mesmo assim divulga né do MC Daniel teve também que era cliques remunerados você ganhar dinheiro por dar opinião então ele colocava lá meu nome é Daniel sou tabuão da serra tenho 21 anos você já foi na CA fui gostei ai ele mostra não que eu recebi o pix aqui 457 reais ele mostra o comprovante obviamente que é alterado ele tem feito cliques remunerados e passa pra frente então ele sabe que não recebeu mas tá divulgando não tem nem como defender não tem como influência dizer que não sabia que foi enganado pela assessoria porque eles fingem que estão recebendo dinheiro eu já acessei tinha um site desses de golpe eu fui coloquei sitemap.xml que é um código que aparece todos os links que tem dentro do site ai tinha lá Bia Miranda eu clicava ai tava lá Bia Miranda seu saldo é tanto ai eu botava sacar pronto aparecia o símbolo da Nubank como se Bia Miranda estivesse recebendo dinheiro como se Gabi Martins estivesse recebendo dinheiro então não tem como eles dizerem que não sabiam que era golpe porque eles estavam fingindo que estavam recebendo dinheiro na plataforma e ai eles simulam sabe aquela notificação que quando cai um pix pra você do banco ele tem um aplicativo que ele simula da Nubank que é igualzinho ai aparece a notificação é igualzinho igualzinho ainda é meio mal feito aí os artistas falam olha já caiu pessoal e eu peguei quatro pits iguais com o mesmo valor com o mesmo CPF com a mesma chave pits que divulgou a Key Alves a Bia Michelle que tinha acabado de ser parado pegou a tradição do me seguir então sempre que tá no hype eles pegam a pessoa que tá no hype pra divulgar esse tipo de aplicativo que vai ganhar dinheiro curtindo foto ai a pessoa vai lá e diz ó ganhei 300 e pouco só hoje curtindo foto mas faz maior sentido pegar quem tá no hype sei lá a outra foi traída ai vai um monte de gente o story bate um milhão dois milhões porque o povo vai ver normalmente esse povo que acompanha a fofoca muitos não tem nenhuma instrução acreditam nesse tipo de coisa e acaba caindo né e tem o aplicativo espião que é de chifre aplicativo anti-chifre o que? ô Lenny sabia disso Lenny? esse eu não sabia esse aí era o mais barato 9,90 o que que é o lance? é que tem um aplicativo secreto que uma pessoa desenvolveu que você vai colocar o número de quem você quer saber as mensagens no aplicativo tem que tomar cuidado com esse aí agora aí esse golpe tá rodando muito no Tik Tok e aí tem pagar o valor mas esse é baratinho é 9,90 esse aí puto de 9,90 cara aí que aconteceu antes eles botavam esse VSL com uma voz da Amanda da minha mulher caiu nesse golpe cara o golpe normal eles não colocam uma pessoa pra falar é uma voz narrando e vai aparecendo imagens aleatórias lá no fundo de banco de imagens só que dessa vez eles contrataram um cara pra dizer as despesas de servidor que eu tenho pra design fazer e colocaram um cara falando como se estivesse num podcast só que eu tenho um aplicativo cara que eu pago um aplicativo que é de inteligência artificial que eu coloco o rosto da pessoa ele acha a pessoa onde estiver tá zoando ele identifica quem é era um ator um ator contratado contrataram um ator um ator desconhecido né claro não é muito conhecido aí eles simulam um podcast como se uma mulher estivesse entrevistando o cara que descobriu o aplicativo antigo cara eu vejo muito isso de a galera simulando um podcast né tipo é só um micro fake cash né é então isso que você me perguntou é muito interessante aí a pessoa mas não tem ninguém você não acha esse podcast é exato até porque o corte podcast bombou o cara não foi chamado pra nenhuma ele quer falar de algo específico ele vai lá e finge que tá no podcast ele comprou aquele microfone que você pendura aqui ó e aí faz ele mesmo responde ele mesmo pergunta tem gente que contrata até estúdio de podcast pra fazer só esse fake cash exato é o cara vai lá gravando todos os cortes que ele quer é sobe depois e esse aplicativo e esse aplicativo de avaliar roupa da shen eu já tinha desmistificado ele uns dois meses atrás a própria shen já tinha emitido nota já saiu na terra no wig no g1 e agora voltaram e eu fui entrar na plataforma do bripe que é uma plataforma que você pode colocar seus produtos pra serem vendidos aí eu me cadastrei como se eu fosse querer vender esses produtos eu fui ver lá colocaram pra ser afiliado a pessoa que vender esse golpe pra alguém ganha 80% de comissão o louco então os próprias pessoas comuns estão divulgando o golpe pra poder elas ganhar 100 reais a cada vez que vai vender isso é porque quando o cara vai fazer tráfego pago pra vender algo assim a margem não é tão alta ele tem que gastar muito dinheiro pra converter pouco então pra ele às vezes vale a pena pagar 80% porque ele já gastaria às vezes 80% do preço do curso pra conseguir um cliente e é certeza que quando ele só vai pagar quando alguém vender então o cara vai anunciar vai ter o risco todo e se vender ele já recebe a parte dele ele recebe os 20% o que aconteceu grandes influências divulgaram dizendo que a Xen tava falindo gente a Xen está falindo porque vem muita roupa ruim então o que eles estão fazendo estão contratando vocês pra avaliar se a roupa é bonita ou não é porque aí não vai ter risco da roupa ser ruim aí você ganha um real a cada roupa que você coloca se gostou ou não gostou a gente tem que dar um real pra fazer outra compra na Xen então a pessoa às vezes acha que é verdade porque associa com algo que ela já conhece que já existe mas é aquilo por falar se você gostou vai agregar pouco valor você não vai ganhar nada aliás se você der o like agora nesse vídeo vai ganhar quanto o Leni? ah a gente vai um abraço um amor vai ganhar muito amor a gente vai dar o valor referente ao número de likes aqui não entendi não entendi o golpe que você tá tentando dar se subir o número de likes aqui a gente vai dar o valor referente ao número de likes pra quem? pra quem der like? pra quem der like pra cada um que der like? é mentira ô Leni ô Leni você quer tá o Will aqui você quer complicar a gente sim dê like agora e se inscreva no canal que você vai ganhar nosso respeito entendeu? aí aconteceu a Shen começou a divulgar que ela não tinha nada a ver com isso que todas as todas as coisas que eles fazem é dentro do próprio aplicativo deles então se eles vão te dar um bônus você vai ganhar dentro do aplicativo deles não tem nada existente que seja fora aí eles trocaram o nome do golpe é o mesmo golpe só que eles mudaram para avaliador de marcas tiraram Shen da jogada mas o golpe é o mesmo é o mesmo e oferece 80% de comissão para quem vender então o povo se mata para poder vender porque cada um que vender já é mais de 100 reais imagina se você vender um por dia já é 100 reais por dia cara que absurdo pessoal obrigado demais pelo papo eu acho que agora para o final eu acho que cada um pode falar dos seus arrobas falar do seu trabalho terminar aí e eu vou deixar uma pergunta para o ar no ar como é um especial e vocês definam em uma ou duas frases aí não quero levar golpe então eu tenho que fazer tal coisa para não levar golpe faça isso e fica à vontade quem quer ir primeiro quem quer se despedir falar do canal e tudo mais Guga de novo vai pode ser quem não quer cair em golpe primeira coisa é lembrar que nossa avó dizia quando a esmola é demais o santo desconfia exato Instagram Guga Figu 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 de Figueiredo que eu reduzi porque eu estava no Shadowban estava tentando mudar Figu então de Figueiredo Guga Figueiredo também no TikTok você vai procurar lá que eu estou lá no YouTube eu não sou muito ativo mas é mais TikTok que Instagram mas se procurar Guga Figueiredo em qualquer lugar vocês vão achar e o meu trabalho é esse eu trabalho muito com desvendando propaganda enganosa produtos que não cumprem o que prometem aplicativos de golpe eu falo muito também da questão fitness e quem quiser saber de alguma coisa é só mandar lá que eu estou sempre desvendando golpe novo no TikTok tudo que está acontecendo no momento tem golpe que eu consigo desvendar em um dia que foi inventado foi inventado hoje no outro dia eu já estou desmitificando o xerife das redes sociais isso o xerife da internet o xerife da internet o Will bom eu sou Will o perito em todas as redes sociais esse logo aí muito legal esse logo aí você gostou foi o filme que desenvolveu ele para mim sou verificado em todas as redes sociais Instagram Facebook Youtube TikTok e para você não cair em golpe você tem que me seguir e assistir os meus vídeos porque desde 2020 tem um golpe diferente lá no meu canal para você aprender a não cair e se você cair é só você me chamar lá também que eu ajudo você a se reerguer caso você precise e caso tenha suas redes sociais invadidas hackeadas só me chamar também que eu recupero tem uma equipe para atender todo mundo no direct ah Will como eu entro em contato com você é só chamar no direct tem um e-mail lá também para entrar em contato na minha bio que nós recuperamos e fazemos blindagens também depois eu vou fazer para você ver como é que funciona e o meu trabalho é esse é bater no seu influenciador favorito se ele divulgar algum golpe para você alguma falcatrua certo e prevenir você de golpes e fraudes na internet é isso aí e vocês agora vai eu então né faz o seguinte é um fala o outro fala e vocês vão trocando assim e o Paquito tenta acertar com as câmeras vamos ver se ele vai acertar ali ele coloca ou não eu não cara então o nosso conteúdo não é somente sobre golpes é sobre educação financeira te ensinar a investir ali para o longo prazo você ter uma tranquilidade maior não dependa do INSS para se aposentar porque esquece né pirâmide financeira real é essa então a nossa intenção é essa fazer com que as pessoas tenham mais liberdade aprendendo a investir o dinheiro de verdade e uma parte disso obviamente é você não cair em golpes então para não cair em golpes você tem que ver se o que essa pessoa te propõe ou o vídeo de vendas gera valor de verdade de alguma forma ou não se não gera valor você não deve fazer porque muito provavelmente é um golpe e outra não tem aplicação que dá mais do que ah e outra coisa também a renda fixa a renda fixa está pagando hoje 1% ao mês um pouco mais que isso e a taxa de juros está altíssima se você encontrar qualquer investimento que pague de forma garantida mais de 1% ao mês é pirâmide sai fora dessa aí exato não precisa nem ser 4 2, 3% já é 2, 3% garantido recentemente tinha uma que garantia 100% ao mês era bonito era investimento em gado era bonito já teve em avestruz já teve cada hora é uma coisa dessa é as nossas redes sociais é tudo gêmeos.investem a gente é bem ativo no youtube também instagram tiktok só eu ia falar todas as redes aí só nesses sites aí pornôs aí vocês não estão lá olifã vocês não estão também não ia fazer sucesso gêmeos metem olha só fica a dica aí não tem gêmeos investem gêmeos gêmeos metem então sigam vocês aí todos achei muito legal o papo a gente pode fazer isso de tempos em tempos que os golpes vão ano que vem a gente volta atualizando ano que vem a gente volta e fala das coisas novas que estão rolando obrigado demais Google que fez toda essa ponte para nós a gente foi atrás de você e você montou essa mesa maravilhosa obrigado demais obrigado demais Lene obrigado o Paquito que não toma golpes a Fabi falou para mim também que ela ficou com vergonha mas ela tomou golpe comprou umas bolsas que nunca chegaram e vai casar em setembro ou seja está tomando um golpe aí também ou não está tomando ou está dando e o Lene é contigo agora é isso aí galera obrigado por ter chegado até aqui se inscreva no canal torne-se membro dá like no vídeo que é muito importante e ativa o sininho para receber as notificações de quando as lives começam exato Paquito o golpe está aí você prestou atenção no papo? eu prestei atenção então vamos lá o golpe está aí cai quem quer é o seguinte se você chegou até aqui comenta aí para a gente golpe da velha rica golpe da velha rica nos comentários a gente sabe que você chegou ao final e só para testar um negócio aí dá like nesse vídeo a gente está testando esse algoritmo então dá like vou fazer o seguinte eu vou rifar um beijo meu e cada like é um número na rifa fechou? fechou nossa muita gente agora o pessoal vai dar dislike o cara vai tirar o like é mentira pode escolher entre o Lene e o Paquito para dar o beijo boa o Lene está precisando valeu gente obrigado demais beijo no cotovelo tchau fiquem com Deus beijo no cotovelo